Eu queria, essa canção que nós cantamos agora está no nosso novo CD e DVD Despertar que você pode também encontrar no nosso site padresemquiel.com.br ou mesmo pelo telefone 54999-029595, está aparecendo aí você que está conosco pela TV Evangelizar e ainda não é um associado você é muito importante para a obra, por isso decida associar-se você fará parte de um grupo de pessoas, muita gente, que faz o bem nós fazemos o bem também através de você, da sua colaboração o amor nos faz viver na verdade, eu falei a partir da música primeira tocando em frente que diz é preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir cada um compõe a sua história cada um compõe a sua e a vida é tarefa minha, é tarefa sua, é intransferível essa tarefa eu tenho que dar conta da vida quem se sente amado quer viver e quem não se sente amado de alguma forma quer morrer quanto mais uma pessoa se sente amada mais ela quer viver e se a pessoa se sente sempre desprezada, rejeitada, abandonada ela diz para si mesma aqui é melhor morrer na bíblia, a carta de João até o meu lema de ordenação é esse Deus é amor quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele nós temos a nossa essência que é amor nós somos frutos do amor nós somos feitos pelo amor nós somos obras do amor fomos pensados, planejados, fabricados pelo amor assim em qualquer lugar onde nós vamos a linguagem universal é a linguagem do amor e a linguagem também onde as pessoas se encontram se dão as mãos é a linguagem do amor não é a linguagem de partido político não é a linguagem nem da religião porque pelas religiões muitas vezes a gente se separa por isso o fundamento também a religião é uma plataforma para me levar ao amor que Deus manifestou em Jesus para que a gente possa se unir no amor esse é o caminho nós saímos do amor entramos nesse mundo em uma família de pai, mãe, irmãos e de alguma forma imediatamente recebemos acolhida ali por isso o caminho natural é do amor e não da rejeição o caminho natural do crescimento é o amor e não o desprezo a pessoa ela fica marcada pela quantidade de amor que recebeu especialmente no início da vida por isso que eu dizia que é importante compreender a sua história porque muitas crianças foram rejeitadas no ventre materno e ficam marcadas por essa rejeição quem for quem foi rejeitado pode ir carregando consigo essas marcas da rejeição embora a pessoa não saiba mas ela carrega a rejeição do pai talvez da mãe pela pela situação que muitas vezes deixou a mãe insegura a insegurança da mãe pode estar marcada em você por isso cultivemos em nós a fonte com o o contato com a fonte do amor eu fiz uma canção léo encontros e desencontros que diz assim escuta só um pouco essa letra aqui está no nosso primeiro cd nos encontros e desencontros que a vida tem nos trajetos nas idas e voltas que perfazem a nossa estrada nem tudo dá pra compreender mas tudo passa pra quem sabe crer no amor por isso ame não tenha medo de perder a fonte está jorrada jamais se cansa de amar não resista em te entregar pois a felicidade vem no encontro com Deus amor de onde nasce o bem a fonte está a jorrar Deus é a fonte do amor e essa fonte não para nunca de emanar amor só que nós vamos pegando aos pouquinhos um pouquinho por vez porque nós estamos na nossa vida nós somos limitados então nem sempre acolhemos amor porque de vez em quando nós temos raiva nós temos nós temos espírito de competição então não é que nós acolhemos sempre a outra pessoa dizendo ah querido não de vez em quando nós somos uma tensão entre amor entre agressividade entre acolhida nós somos essa mistura quanto mais próximos estamos a fonte de Deus no silêncio Jesus mais nós vamos também transparecendo o amor por isso que também Maria nos ensina a amar Maria é ela tem tantos nomes aqui desatador dos nós porque Maria também está preocupada em fazer você viver e pra você viver você precisa desatar muitos nós também da sua história de vida por isso diante de Nossa Senhora rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora desatadora dos nós rogai por nós Mãe querida nas tuas mãos entregamos as pessoas que estão nos assistindo nesta hora as suas famílias a sua história de vida aquilo que é fonte de amor para essas pessoas e fonte de energia e também as marcas negativas para que elas possam ser curadas superadas e dali se encontre também sementes de paz entregamos todas essas pessoas nas tuas mãos o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão de Maria desça sobre você a tua vida a tua casa a benção de Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém e assim nós vamos concluindo mais um programa despertai para o amor procurem as nossas redes sociais facebook instagram padre ezequiel também no youtube a música estrelinha é uma música que quer marcar o coração de muita gente ajude a divulgar grande abraço muita paz e até o próximo encontro a música e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial, foi de 1,06% em abril. A taxa ficou abaixo da registrada em março, mas foi o índice mais alto para o mês de abril desde 1996. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 12,13%. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta de preços em abril. Os alimentos, com inflação de 2,06%, tiveram maior impacto no índice no mês. Os transportes tiveram alta de preços de 1,91%, sendo o segundo principal responsável pelo IPCA do mês. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80% da inflação de abril. Entre os transportes, os principais responsáveis pela alta de preços foram os combustíveis, que subiram 3,20%, com destaque para a gasolina. E com a inflação lá em cima, o governo federal decidiu zerar os impostos de importação sobre sete categorias de produtos alimentícios. E entre elas, a carne e o trigo. A meta é ajudar no combate à inflação. O principal objetivo do governo é conter a alta no preço dos alimentos, que tem afetado principalmente a população de baixa renda. A maioria dos produtos teve o imposto zerado. É o caso da carne bovina, carne de frango, incluindo pedaços e miúdos congelados, trigo e farinha de trigo, milho em grão, bolachas e biscoitos, outros produtos de padaria e pastelaria, além do ácido sulfúrico, um tipo de fertilizante. Outro insumo para a produção agrícola, que teve imposto reduzido de 12,6% para 4%, foi o mancozeb, um fungicida muito utilizado nas plantações. Essa nossa atenção aos alimentos, na redução do imposto de importação de alimentos, ela realmente vem ganhando muita força nos últimos meses, em função dessa aceleração, e a aceleração que já vinha acontecendo no pós-pandemia, que foi recrudecida pela questão da guerra e todo o impacto da guerra nos preços internacionais, não só dos fretes, mas também das commodities. O governo também reduziu de 10,8% para 4% o imposto de importação para dois tipos de vergalhão de aço, o CA50 e o CA60. A redução nas tarifas de importação foi aprovada por unanimidade em reunião do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, que incluiu os produtos na Lepec, a lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. A medida entra em vigor nesta quinta-feira e vale até o dia 31 de dezembro de 2022. Sabemos que essas medidas não revertem a inflação, mas essas medidas aumentam a contestabilidade dos mercados. Então, um produto que está começando a crescer muito de preço, diante da possibilidade maior de importação, os empresários pensam duas vezes antes de aumentar tanto o produto. O pagamento por aproximação cresceu mais de 300% no ano passado, em comparação com o ano anterior. Porque, afinal, além de ser mais fácil e prático, evita o contato com as superfícies durante esses anos de pandemia. Ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado, porque os golpes também aumentaram. Que a pandemia mudou o comportamento de muitos brasileiros, não há a menor dúvida. E essas mudanças chegaram também às formas de pagamento na hora de fazer as compras. O cartão por aproximação, por exemplo, caiu no gosto dos consumidores e virou um grande aliado, já que, além de evitar o contato com as maquininhas, também é bastante prático. Eu uso frequentemente. Inclusive, hoje eu já usei. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, em 2021, as compras por aproximação cresceram quase 385% em relação ao ano anterior. As transações chegaram a quase 200 bilhões de reais. A gente espera que, tem expectativa que ao final do ano de 2022, metade das transações realizadas com cartões no mundo físico, no Brasil, já sejam realizadas através desse processo de seguro de aproximação para pagamento. Cartão físico, celular e até relógio podem ser utilizados para pagar a conta hoje em dia. A tecnologia NFC é considerada segura, mas é preciso muito cuidado para não cair em golpes. Eu estava de bolsa, encostaram a maquininha e me levaram 350 reais. O banco não ressaciu nada e eu fiquei no prejuízo. Mas não deveria, viu, Guilherme? É que hoje existem mecanismos para proteger o consumidor desse tipo de fraude. O primeiro passo é o consumidor entrar em contato com o seu banco para relatar o problema. E se a questão eventualmente não for resolvida, junto ao banco, ele pode e deve procurar o Procon para auxiliá-lo na obtenção da correção do problema que ele experimentou. E como prevenir é melhor do que remediar, alguns cuidados simples podem te ajudar a não ser vítima de golpes. Nunca perdeu o seu cartão de lista. Carrego sempre consigo em um lugar seguro. Antes de inserir o cartão ou de aproximar o cartão ou o celular, o que for, verifique o valor da compra, o valor da transação que está ali na maquininha. E cadastre sempre que possível junto ao seu banco que emitiu o cartão para receber uma mensagem sempre que houver transações com o seu cartão. Agora, um alerta aos estudantes. Os candidatos que pretendem emprestar o Enem no formato digital devem se apressar porque as provas neste formato são limitadas. Veja agora as diferenças e as semelhanças entre as duas versões. A edição digital do Enem é a versão informatizada do exame. Este ano foram disponibilizadas 101 mil e 100 vagas. A opção tem que ser feita no ato da inscrição. Depois de concluída, o candidato não poderá voltar atrás. No Enem digital, as provas não são realizadas em casa ou em um computador particular. O participante deverá comparecer ao local de prova determinado pelo INEP. O estudante também não vai conseguir ter acesso a outros programas ou a conexão de internet. Tanto na versão impressa quanto na digital, a ordem das questões é diferenciada. A quantidade de perguntas também é a mesma. Mas no Enem digital, o único papel impresso no momento da prova é o da redação. E nesse formato online, o estudante tem a interatividade com infográficos ou vídeos para compor os enunciados. No digital ou impresso, é bom ter atenção para marcar as respostas. Mas na versão em papel, é preenchido um gabarito. Enquanto na online, basta marcar a alternativa considerada certa. E aí, nas duas modalidades, o exame será finalizado. E com informações do norte do Brasil, o Detran do Ceará vai realizar um novo leilão virtual nos próximos dias em Fortaleza. Ao todo, serão ofertados 760 lotes de veículos entre motos, automóveis e sucatas. Motos enfileiradas de diversas cores e modelos. Elas estão prontas para receber os lances do leilão que será realizado a partir de amanhã pelo Detran Ceará. O leilão também inclui automóveis e sucatas. Os lances iniciais serão de 50 até 2.500 reais. Para participar, é necessário seguir os critérios dispostos no edital. Lembramos que os veículos sucatas só podem ser arrematados por pessoas jurídicas previamente cadastradas no Detran. Aproveitando a oportunidade, gostaríamos de alertar as pessoas com relação aos sites falsos, aos leilões falsos, que mandam mensagem pela internet e tentam vender aquilo que não existe. Qualquer dúvida, entre em contato com o Detran ou com o leiloeiro oficial Fernando Montenegro. Esse leilão de número 76 reúne veículos que foram recolhidos até janeiro de 2022 no município e que já estavam em procedimento de leilão. O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de responsabilidade dele efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência e confecção de placas. Todos os veículos do leilão foram recolhidos pelo órgão por circularem irregularmente em via pública. O Código de Trânsito Brasileiro determina que órgãos de trânsito façam leilões de veículos recolhidos quando não são resgatados pelos proprietários em 60 dias. O amor em tempos de pandemia. Um casal de estrangeiros em Xangai quebrou os obstáculos do confinamento e da burocracia para jurar o amor eterno. Na cidade, que ainda vive duras restrições em função da Covid-19, o matrimônio foi oficializado por meio do aplicativo Zoom e teve testemunhas virtuais. Amor em tempos de confinamento. Um casal em Xangai quebrou os obstáculos do isolamento e da burocracia para juntar as escovas de dentes. A cerimônia de casamento foi oficiada por Zoom nos Estados Unidos. Já a festa foi organizada no estacionamento do complexo residencial. Até quinta-feira eu não tinha vestido de noiva. Realmente pensei que ia me casar de calça de moletom. No momento, só podemos comprar comida e bens de consumo. Eu não conseguiria nada decente. Mas a minha amiga teve a ideia de me enviar o vestido de noiva dela. Após um mês trancados em casa, os pombinhos se casaram online com amigos e familiares como testemunhas virtuais. Mas na pequena comemoração do estacionamento, o arroz jogado pelos vizinhos era real. Uma proibição em vigor desde 2019 na China para uniões entre estrangeiros impedia que se casassem perante um juiz de paz local. A opção de realizar o matrimônio em uma das embaixadas não estava disponível devido a medidas sanitárias. Conseguimos descer e comemorar depois que foi higienizada a área do portão da frente. Se não fosse assim, e também pelo fato de ser nosso condomínio, não teríamos outra opção a não ser descer até o estacionamento utilizando máscaras. Esse casamento poderia ter sido diferente. Literalmente casamos no nosso sofá. Pelo menos, conseguimos descer para comemorar no andar de baixo. O condomínio tem sido muito legal. A comemoração do estacionamento foi decidida no dia anterior, quando os vizinhos sugeriram fazer um pequeno jantar, já que o relaxamento das restrições permitia. O casal decidiu em março realizar a cerimônia online, depois de descobrir que esperava um bebê. O Boletim de Notícias está terminando. Obrigada pela sua companhia e até mais. Para você que está trabalhando na escala noturna, venha rezar conosco todos os dias, às quatro horas da manhã, o terço da madrugada. Junte-se a nós nesta corrente de oração, também pelas redes sociais, às quatro horas da manhã, ao vivo. Eu sou o Tio Medeiros e faço parte da família Progressistas, um partido que consegue levar desenvolvimento para quem mais precisa. Trabalho é o nosso compromisso. Um partido com participação popular, metas, controle de gestão e principalmente resultados. Eu sou o Beto Naban, eu sou progressistas. Sou o Coronel de Lene, defendemos todos os direitos da mulher, a não violência e a preservação da família. Feliz! Pela primeira vez, eu estou aqui em Fazenda Rio Grande hoje com o nosso Momento do Associado. Vou trazer você para conhecer um pouquinho da história da nossa associada Maria Aparecida. Vem comigo. Que alegria conhecer você. Minha também. Podemos contar um pouquinho da sua história? Podemos, sim. Vamos entrar. Pensa. Cida, é a primeira vez que eu venho à Fazenda Rio Grande e fico muito feliz de poder contar um pouquinho da sua história, do seu testemunho, de quem é a Maria Aparecida. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a nossa programação também vai gostar. Acho que sim. Cida, você estava me contando que você está casada há 27 anos e você tem filhos? Então, eu tenho o que é aquele grandão lá, vai fazer 26 anos. 26 anos. E ele vai fazer 26 anos. Eu casei ele, levei um ano para perder ele, né? É um filho. É um filho. Porque eu casei com 27 anos. E como eles diziam assim, nossa, você não pode demorar muito para ter filho, né? Aí, logo, eu engravidei e daí tive ele com 28 anos. Quantos milagres vocês têm, né, Cida? E como é bom saber que Deus age em todos os momentos da nossa vida, né? Em todos. Muito. É muita coisa, Cida. Nossa Senhora Aparecida também. Eu sou consagrada a ela, né? Porque... Maria Aparecida, né? Maria Aparecida. E meu pai é muito devoutor a ela. E a minha mãe, sabe, não conheci, mas meu pai me fala muito, assim, né? Quando eu fui nascer, ele consagrar eu a Nossa Senhora. Você perdeu sua mãe se era muito pequena? Três anos e meio. Três anos e meio. Muito jovem. Mas teve um paizão solado? Paizão. Que cuidou de tudo? Isso. Meu pai, meu pai foi pai e mãe. Olha que benção, né? Pai como São José. Como São José. Inclusive, agora, quando eu fui lá, eu comprei um celular pra ele e abaixei o aplicativo da minha janela pra ele. Ah, e abriu. E deixei ele assistindo. E avisei ele que eu vou aparecer na TV. Isso mesmo. Tem que contar mesmo. E daí ele falou assim, manda uma mensagem. E daí eu mando uma mensagem pro meu irmão, que ele não sabe ler, ele não mexe com mensagem, né? E daí eu mando pro meu irmão, daí meu irmão entra pra ele ver. E seu pai hoje mora em Minas Gerais. Qual que é a cidade que ele mora? É uma cidade bem pequena, que se chama Na Pérsia. Ok. Que fica perto de Pousa Leca. Hum, povo mineiro é muito, muito devoto, né? Lá onde eu nasci, fui batizada, tudo. Na igreja de Santa Catarina, lá de Alexandrina. Ah, Santa Catarina de Alexandrina. Ai, que linda. Tudo lá em Minas Gerais. Minas Gerais. A gente está hoje aqui em Fazenda Rio Grande, mas você me contou que trabalha lá em Curitiba, porque é pertinho, né? Exato. A maioria do pessoal daqui da Fazenda Rio Grande trabalha. É muito, gente. Muito bem. Muito bem. Então, assim, quando eu mando aquelas mensagens pra você, estão lá no meu serviço. Trabalhando. E às vezes, quando a segunda-feira, quando os ex, que eu ficar em casa, daí meu marido tá de folga. Ele folga mais segunda. Daí a gente escuta junto, tá? E aí, mas eu trabalho meio que direto, assim, só tem folga sábado e domingo. Só que já faz 28 anos que eu trabalho com ela. 28 anos que trabalha na mesma casa. Muito bem. Mesma casa. Começou a trabalhar antes de casar, ó. Antes de casar. Aham. Eu tava noiva quando eu vim trabalhar com ela. Trabalhei um ano, vim e trabalhei um ano. Daí eu casei, né? Porque eu não casei aqui em Curitiba, na verdade. Eu fui pro Norte casar lá no Norte. Na casa do que o meu pai lá. Na cidade dele. Aí continuei trabalhando. Tive meu filho e levava ele comigo e foi maluco. Eu gostei de dizer muito, você me contou, né? Que você conseguiu sua casa no Tijolinho de São José. É que de Tijolinho, Tijolinho, você tá conseguindo... Tijolinho, Tijolinho. Consegui todas as minhas graças. Todas as minhas graças. E você me falou que você é uma associada multiplicadora, que você apresenta a obra e uma edilidade. Apresenta. Assim, eu consegui na ação de São José ano passado. Esse ano ainda eu não consegui nenhum. Nenhum Tijolinho ainda, né? Como se diz. Mas a minha cunhada associou. Olha que beijo. A minha cunhada. Uma das mais velhas, né? Uma das irmãs mais velhas do meu esposo. Por isso que a gente vê que você é uma associada com muito orgulho. Sou mesmo. E você acha que a rede evangelizar faz a diferença na vida das pessoas? Muito. Porque eu, assim, como eu assisto, né? Eu vejo aqueles testemunhos, vejo aquelas pessoas falando, né? Ah, nossa, é muito testemunho, né? É muito graça. E eu conto dos testemunhos que eu escuto com as pessoas. Eu falo no ônibus com as minhas amigas. Assim, sabe? Então, eu gosto de falar. Não importa. Às vezes eu tô conversando. Nem sei se eu tô conversando com católico. Eu não sei se eu tô conversando com evangelho. Porque eu falo muito, né? Como se dizem. Eu gosto de falar. E acabo falando muito. Mas fala de coisa boa, né? Coisa boa. Eu gosto de falar. Conto dos meus testemunhos. Das minhas coisas. Isso daqui é alegria poder contar um pouquinho da tua história. Conhecer um pouquinho quem que é a Maria Aparecida. A mineira que mora em Fazenda Rio Grande. Que trabalha em Curitiba. Que tem uma família abençoada. E que abriu hoje a sua casa pra mostrar pro Brasil inteiro como é bom fazer parte da obra de evangelizar. Eu, na minha opinião, as pessoas deveriam assistir mais, né? A TV de evangelizar. Procurar mais a Deus, né? Porque é muito. De repente você acha assim. Você tá lá no... Parece que você vai estar no fundo do poço. Você não tá aguentando, sabe? Então é raro um dia que eu não assisto, né? Cida, mais uma vez eu quero te agradecer pelo café gostoso. Eu vou experimentar também o seu pão, o seu bolo. Que eu estou só de olho aqui. Não vai embora sem provar esse pão e esse bolo. Mas quero agradecer a você. Principalmente por você abrir a sua casa. Pra todo mundo que acompanha a TV evangelizar. Porque a gente consegue mostrar a importância da obra de evangelizar na vida das pessoas. O quanto a rede evangelizar realmente transforma as vidas. E o quanto é importante você também ser um associado, uma associada dessa obra. E o quanto é importante você também serão? É muito importante. Tchau! 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 Pedalar faz bem, tá aí uma coisa que essa turma não tem dúvida. A prova disso é que ninguém se importou em acordar cedo em pleno domingão para encarar um roteiro cheio de aventura em Borrazópolis, município localizado na região do Vale do Ivaí, ao norte do Paraná. A cidade é uma das contempladas com o roteiro do Pedala Paraná, programa que nasceu com o propósito de incentivar a prática do esporte. Além de incentivar a atividade física, nós também queremos incentivar e fomentar o comércio local. Então é trazer dinheiro para a cidade em determinado momento, que a gente sabe que vai atrair não só o atleta, mas como também de repente vai atrair o turista que gosta de andar de bicicleta e quer conhecer o Paraná de uma forma diferente. A pedalada é também a oportunidade para colocar Borrazópolis na rota do ciclo turismo de aventura. Já que se fala tanto em turismo rural, turismo de aventura, e Borrazópolis não está diferente, está indo em encontro a essa nova modalidade, esse turismo que o pessoal está buscando tanto, tanto pela saúde, e isso também nos agrega muito valor. Os mais de 160 participantes seguiram rumo ao desafio, todo traçado na zona rural. O caminho levou os ciclistas por paisagens únicas. O percurso de Borrazópolis se torna ainda mais especial porque passa pela Rota das Santas Chagas, inspirada no caminho de Santiago de Compostela. São cinco pontos sinalizados por uma cruz. Cada parada representa uma chaga de Jesus. Em mais de 36 quilômetros, os ciclistas enfrentaram a estrada de chão, o sol e a elevação de quase 750 metros. Condições que ajudam a aumentar o nível de dificuldade da Rota de Borrazópolis. Mas o caminho também é gentil e prepara cenários que ajudam a renovar as energias e fazem o esforço valer a pena. É cansativo. Mas vale a pena. Vale super a pena. A paisagem é gratificante, né? A natureza, o verde, tudo valoriza e dá mais disposição pra gente pedalar. Primeira vez que eu tô fazendo esse pedal, a gente deparar com uma paisagem dessa é gratificante, é maravilhoso, deixa o pedal muito mais animado, muito mais gostoso. anima a gente. Que alegria, gente! Segundo episódio de REMA. Palavra que muita gente, talvez, que está nos acompanhando agora pela TV evangelizar não sabe o que significa. É uma palavra que pode mudar a sua vida. REMA pode ser promessa, pode ser aquela placa que todo lugar que você passava, de onde é que eu vou, onde é que eu vou, de repente aparece. Tremembé a 5 quilômetros. É uma palavra que pode mudar a sua vida, você não tá mais perdido, não é? Você foi encontrado GPS, a gente liga e ele diz, vire à direita, vire à esquerda. Esse é o REMA, não é? E o Espírito Santo é um GPS dentro do coração da gente. Maria é um GPS que nos indica. Era um modelo, ela diz, vá pra lá, vá pra cá. E nós que estamos colocados aí na vida das pessoas para orientar, para talvez dar uma direção espiritual, somos também responsáveis por discernir esse REMA. E uma das pessoas que faz isso de maneira constante, permanente, é a irmã Zélia, que hoje nós trazemos aqui no segundo... Olha, irmã, que responsabilidade. Semana passada foi o Padre Zezinho. Pois eu vi, eu falei, vizinho de onde? Vocês estão com a cabeça, depois do Padre Zezinho. E véspera de Nossa Senhora de Fátima. E véspera de Nossa Senhora de Fátima. Irmã Zélia, seja muito bem-vinda aqui no segundo episódio de REMA. Obrigada, Padre. Uma palavra que pode mudar a sua vida. Eu agradeço, viu? Agradeço de coração estar aqui contigo hoje. De onde vem a irmã Zélia? Qual é a sua origem? Padre. Porque todo mundo conhece a irmã Zélia, mas vamos pra quem nunca viu... De onde veio, né, sua irmã? Bom, eu nasci numa cidade bem pequena, São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná. Você é paranaense? Sou, sou paranaense. Eu, então, vivei com os meus pais numa cidade... Eu nasci nessa cidade, mas não morei nessa cidade. Ah, não? Eu morei em Fênix, que é uma cidade menor ainda. E ali perto de Maringá... Perto de Maringá. Sara, Terra Boa, Tia Norte... Ah, conhece bem, é bem por ali mesmo. Então, a gente... Fátima. É, Fátima. Então, a gente... A Fátima já tá mais perto de Londrina. Tá mais perto de Londrina, aham. Então, eu vivi com os meus pais no sítio, a minha infância ali, em Fênix. Num sítio bem próximo da cidade. Mas, depois, meus pais mudaram pro Mato Grosso, São José do Rio Claro. Então, eu morei lá por vários anos. Depois, retornei pra Maringá. Vim pra Maringá pra estudar. Então, a minha vida, praticamente, a maior parte dela foi no Paraná mesmo. E a vocação à vida religiosa veio desde o início ou foi tarde? Porque eu andei pesquisando na sua vida e dizendo... Ah, irmã Zélia, demorou pra decidir. Na verdade, eu tinha uma convicção, assim, dentro de mim, que eu nasci pra casar e pra ter muitos filhos. Ah, é? É, porque vem isso muito de família, né? A minha família, ela é uma família que todo mundo casa novo, graças a Deus. Até agora, meus sobrinhos casam muito novo. E é uma família que sempre nasceu, assim, pra construir, né? Uma família com vários filhos. Minhas tias, então, eu via. Tinha muitos filhos. Então, eu cresci com esta concepção que eu... Vou casar ou vou ter filhos? Que eu vou casar, eu vou ter filhos. E isso foi uma coisa que... Mas buscou, namorou, teve noivo? Namorei muito. Não, nunca fiquei noiva porque eu sempre fugi. Namorou muito? Namorei bastante. É estranho ouvir uma freira, né, dizendo isso. Ah, namorei muito. Namorei, padre. Mas os meus namoros eram namoros tão, assim, dentro de um projeto de Deus que, dentro de mim, e eu e a minha família e as pessoas que convivia comigo, sabia que eu tinha uma vocação especial. Porque eu tinha uma determinação de ter namoro santo dentro daquilo que a igreja nos ensina. Então, já tinha uma espiritualidade aí. Já, desde que nasci. Bom, esse programa se chama REMA. Sabe que essa palavrinha, REMA, muita gente... O Padre Zezinho deu uma explicação. Semana passada com uma canção dele. Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, pra pessoa certa. Qual era esse REMA? Essa bússola? Era uma bússola, né? A bússola aponta pro norte. Isso, aponta. Aponta pro norte. Então, a gente precisa ter um REMA. Tem que ter uma orientação. Tem que ter uma direção. Sabe que... Lá no... Acho que nos Estados Unidos, Tem índios que... Indígenas, né? É que pra... Decidir pra onde vai, ele passa... Ali, o dedo na língua. Aí ele vê de onde o vento vem e pra onde o vento vai. Nossa! E aí ele sabe, por exemplo, se ele vai jogar a nuvem pra cá, porque a comunicação é por nuvem. Ou se vai tocar o tambor pra cá ou pra lá, porque ele sabe de onde o vento vem e pra onde o vento vai. Aí vem aquela história, Jesus disse, né? O vento sopra onde quer, quando quer, como quer, né? Do jeito que quer. Basta que a gente se deixe guiar pelo sopro do vento. É verdade. Mas tem que saber a direção. É o REMA. É o REMA. A direção. E qual era o REMA? Padre, desde... Da irmã Zélia. Não, da menina Zélia. Daquela criança. Eu cresci... A minha primeira escola formativa foi meus pais. Então, eu cresci vendo... Como é o nome? Meu pai chama José e minha mãe chama Lázara. José e Lázara. É. Então, eu cresci vendo meus pais, assim, rezando, ensinando. Meu pai sempre ensinava, assim, coisas pequenas pra gente. Por exemplo, seja sempre verdadeiro. São valores, assim, que eu carrego pra minha bagagem de vida. Meu pai ensinava a gente, olha, o que a gente tem é o nome. Se você perdeu o nome, você perdeu tudo. Se você tem dinheiro, você compra. Mas se você não tem, você não precisa comprar. É... Não fica devendo. Isso vai prejudicar a tua mente. Então, meu pai ensinava com a vida. Né? Ele foi uma escola. Muitas palavras. Palavras. Muitos REMA. E muito amor. Então, a minha palavra REMA, nisso tudo, é se eu rezar, né? Se eu rezar... Deixa eu anotar aqui. Porque esse programa é uma coleta de remas. Que quem sabe a sua palavra não pode também ecoar no coração de alguém. É verdade. Então, se eu rezar, eu vou experimentar o céu antecipadamente. Hum... Tudo que eu tocar vai dar certo. Porque eu via... Tudo que eu tocar vai virar ouro. Vai virar ouro. Não, vai virar céu. É, vai virar céu. É bem isso mesmo. Como é que é? Se eu rezar, eu vou... Eu vou antecipar o céu pra dentro do meu coração, dentro do meu ser. Então, eu vou experimentar o céu antecipadamente pela oração. Então, com a irmã Zé, não tem aquele negócio de... No céu, no céu, com minha mãe externa. O céu não é depois, já é agora? É agora, já. Ah, é? É. E eu aprendi isso com a palavra de João, capítulo 6. Olha, a palavra dando rema. É, João, capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Então, e eu valorizei muito a questão da missa desde criança. Eu morava no sítio, eu caminhava seis quilômetros a pé, pra poder comungar o corpo do Senhor. Então, pra mim, quando eu recebia Jesus, eu estava ali comungando da eternidade. Então, eu já antecipava esse céu pra dentro do meu coração. E eu tinha certeza que quando eu comungava Jesus, tudo dava certo. E até hoje, assim. Graças a Deus, que não foi só uma empolgação de criança. Isso eu carrego pra minha vida. A missa, pra mim, é a oração mais alta, pra mim, ter a minha maior experiência de Deus. É por isso que eu vim parar numa congregação que o carisma é a adoração santíssima, o sacramento. Que interessante, irmã. Sabe que, deixa eu contar um segredinho pra você que está nos acompanhando aí pela TV Evangelizar, pelos nossos canais no YouTube, canal Padre Joãozinho, canal da TV Evangelizar. Quando a gente bolou esse programa, né? Esse podcast Rema, nós pensamos assim no subtítulo, né? Assim na terra, como no céu. Como no céu. Que seja aqui na terra, do jeito que é no céu. Olha que legal. Aí, depois, a gente pensou, não, mas Rema, pras pessoas entenderem bem, vamos colocar uma palavra que pode mudar a sua vida. E, realmente, pro Padre Zezinho, foi ótimo naquele primeiro programa. Vem a irmã Zélia, no segundo momento, sem saber isso, e diz, olha, se eu rezar, eu vou antecipar o céu, né? E a irmã Zélia, nesse tempo todo, então, encontrou uma congregação que vivia esse Rema, esse carisma. É, Padre. Daí, na verdade, eu... O que me encantou mesmo, a copiosa redenção, foi o carisma da adoração. Adoração. É, porque eu já tinha essa vivência da adoração lá fora, né? Eu já ia pra igreja estudar, eu fazia farmácia bioquímica, pegava meus cadernos, e ia estudar diante de Jesus sacramentado. Chegou a se formar? Não, no último ano, eu vim pra copiosa redenção, foi o meu chamado. Foi o curar corações. Foi, foi o chamado, renuncia tudo e vai. E eu tomei essa decisão, foi muito difícil, mas foi muito valiosa, porque nesta renúncia também, eu pude experimentar, né? E experimento até hoje o quanto que é bom atender a voz de Deus na hora certa, né? Talvez se eu tivesse esperado esse humano, talvez hoje eu não estaria aqui. Então, eu creio que Deus me chamou naquela hora e ele me deu muita força pra poder decidir e ir pra copiosa redenção. E eu, o que me atraiu realmente foi o sacrário e eu vim pra copiosa redenção pra ser adoradora do Santíssimo Sacramento. Mas tem uma coisa, um detalhe que eu quero te contar, que o meu nome, eu não gostava do meu nome. Zélia. Zélia, não gostava do meu nome. E aí, então, eu ainda lá em Maringá, morando em Maringá, estudando, um dia após comungar Jesus, eu nunca tinha lido os livros de santo, eu nem sabia que existia Santa Terezinha do Menino Jesus. Agora sabe. Ah, muito. No segundo bloco, não, vamos falar sobre isso. Muito. Eu tô curioso, tô vendo ali Santa Terezinha aqui na minha frente. É. Então, daí naquela hora que eu comunguei Jesus, eu escutei a voz de Deus no meu coração. Leia os livros de Santa Terezinha. E eu fiquei com aquilo, eu vi, Santa Terezinha do Menino Jesus. Vem a palavra, assim, muito nítida. Eu, acabou aquela missa e eu fui procurar uma madrinha minha que eu tenho. E eu disse assim, você conhece uma Santa Terezinha do Menino Jesus? Claro, ela é doutora da igreja, você tá brincando. Doutora da igreja. Foi, eu preciso ler um livro dela. Deus falou comigo hoje que eu preciso ler esse livro. Não só esse, todos os que eu puder. E aí ela falou assim, eu tenho. Aí eu falei, então eu vou passar na tua casa hoje. Passei. Era o quê? Era a história de uma rua. Pronto. Me encontrei logo nas primeiras páginas. Quando eu descobri que o nome da mãe de Santa Terezinha era Zélia. E também canonizada, né? É, também. Santa Zélia. Santa Zélia. E hoje... Aliás, a mãe e o pai, né? A mãe e o pai, um casal, né? E eu, naquela hora, nossa, eu chorei muito. Por quê? Eu não gostava do meu nome, padre. Porque todo mundo tirava sarro. Tinha uma ministra, né? Que chamava Zélia. Aí na faculdade, o professor, em vez de me chamar de Zélia, Zélia Garcia, ele falava Zélia Cardoso. E eu não gostava do meu nome. Daí, nisso, Deus já curou toda aquela raiz de trauma. Mas depois eu fui ler o significado do meu nome. E eu descobri que Zélia significava zelo. Sabe que isso, descobrir o significado do nome, tem a ver com rema, né? Tem a ver com rema, padre. Porque muitas pessoas descobrem a sua identidade... Isso. A partir do nome. E foi mesmo. E o que significa Zélia? Zélia significa zelo, a veneranda, a religiosa, a serva do Santíssimo Sacramento. O zelo pela tua casa me devora, tem tudo a ver com a adoração. Tudo a ver com a adoração. Aí eu fui entender a minha história de vida. E aí, a Santa Teresinha nessa história da adoração, do amor, de se eu rezar eu vou antecipar o céu... É, aí eu fui ler... Quando eu fui lendo a história de Santa Teresinha e fui vendo no coração da igreja eu serei o amor... Ah, que é o rema dela. Que é o rema dela. Eu falei, gente, tem muita coisa dela a ver comigo. Ela tinha esse hábito de escrever tudo. Eu, desde pequena, eu tenho o hábito de escrever tudo da minha vida. Até os detalhes das coisas, né? Das cores, dos... De tudo que acontece. Então, isso, pra mim, foi me dando uma convicção. Se uma doutora da igreja escreveu e faz tudo isso, eu estou no caminho certo. É tão fácil transformar rema em canção. Eu estou amando fazer esse programa, gente. Porque eu estou tanto tempo sem fazer música, que não me dá tempo. E tendo um rema, a gente faz uma canção, né? Se eu rezar, eu vou antecipar o céu. Se eu rezar, eu vou antecipar o céu. Na terra. Na terra. Essa vai de presente. E, como o tempo passa tão rápido, teve um dia que, inspirado nesse seu rema, Deus me suscitou uma canção. Eu não sei se você conhece. Santa Terezinha Do menino Jesus Meiga e pequenina Entendeu a cruz Santa tão amada Pede ao teu Senhor Que a gente entenda A lição do amor Aí! Só o amor Só o amor Só o amor O amor é tudo Viverei o amor Santa Terezinha De tão lindas canções Reza pela igreja Pelas nossas missões Santa tão amadas Santa tão amada Pede ao teu Senhor Rosas perfumadas A lição do amor Só o amor Só o amor Só o amor O amor é tudo Viverei o amor Lá na história de uma alma Parece que tem um trechinho Santa Terezinha diz que Ela se sente uma águia pequena Que tá em cima de uma De um penhasco Olhando pro sol Quer voar Mas não consegue Porque Ela se sente ainda Com as penas As penas não cresceram Então Não consegue chegar no céu Dá um pouco essa tensão Irmã Meu lugar é o céu Eu quero rezar Para chegar Para antecipar o céu Mas ainda não é céu Aqui na vida Que eu olho Tem doença A irmã Zélia vê Que às vezes tem purgatório Tem inferno Tem Tem tudo Às vezes dá uma Eu queria que já fosse céu aqui Sim O meu rema é forte Eu tenho Porque rema vem Com o rema vem junto A força de Deus O espírito E Nós vamos falar disso No próximo bloco Porque tá ficando quente O programa aqui Gente se você quiser Participar do programa Agora no intervalo Você que tá na TV Evangelizar Acompanhando a gente Nós vamos fazer um Um brevíssimo Brevíssimo intervalo Depois a gente volta Mais lá no meu canal No Youtube Nós continuamos conversando É só você procurar No Youtube Padre Joãozinho Entre inscreva-se no canal E também conheça As redes da Irmã Zélia Que eu já vi Que tem um monte De seguidores no Instagram Em tudo que é Como que é? Irmã Zélia Irmã Zélia Irmã Zélia O meu também É o Padre Joãozinho Não é o pé do Joãozinho É Padre Pé, A, D, R É só colocar Arroba Padre Joãozinho Já tá lá no canal No Youtube Tem no Youtube também Tem Youtube Irmã Zélia Instagram Irmã Zélia Quer dizer agora Tudo Irmã Zélia Tudo Irmã Zélia Agora se reconciliou com o nome É a Zelosa Agora eu tô curada A Zeladora da Adoração Isso É o nome que chamam As pessoas do apostolado Adoração, né? É Zeladoras São verdadeiras É Zélias Isso Muito bem, gente Ó Você que tá na Evangelizar Você que tá na Nas redes aí Também no Facebook Etc Nós vamos fazer um breve intervalo Vai lá No canal Padre Joãozinho E você acompanha A janela indiscreta Que a gente continua Conversando aqui É um minuto A gente vai E volta já Treze de maio Festa de Nossa Senhora de Fátima Um dia de muita oração Juntos Celebrarmos a Eucaristia Em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Pedindo Especialmente em união ao Papa Francisco Pela paz no mundo A TV Evangelizar Transmite a Santa Missa Diretamente do Santuário Nossa Senhora de Fátima Em Curitiba Para todo o Brasil Celebrante Padre Jonassir Francisco Alessi Nossas famílias precisam muito Se unir a Deus E a Nossa Senhora Nos momentos atuais Santa Missa Em honra Nossa Senhora de Fátima Amanhã Sete da noite No Brasil Ele que está à frente da batalha No mundo todo Um templo Para lembrar E exaltar A misericórdia de Deus Onde tem um bom assunto Tem o olhar atento Da TV Evangelizar Evangelizar é preciso Grandes temas Histórias inspiradoras Fé e entrega Não perca as produções originais Da TV Evangelizar Conteúdo que informa E transforma Com o passar do tempo É normal que o nosso cabelo Perca nutrientes E eu sei que o seu cabelo Não é mais o mesmo De tempos atrás Tá caindo bastante, né? Já tá tendo que amarrar Para esconder as falhas Ou usar o boné Para não aparecer As famosas entradinhas Eu sei que isso te incomoda Amada esse número 0800-003-7474 Não é à toa Que o Capemix Foi eleito duas vezes O melhor tratamento capilar Do Brasil Ele tem 19 vitaminas e minerais Que vão agir diretamente No seu pulpo capilar É um polo vitamínico Vai manter seu corpo saudável E seu cabelo forte e sedoso O Capemix é reconhecido Pelos órgãos reguladores Não tem contraindicação Porque ele é 100% natural Fica agora No 0800-003-7474 A entrega rápida e gratuita Para todo o Brasil Cabelo feliz Capemixinhos Quando a gente ouve Dos especialistas Que nós precisamos De pelo menos Oito horas de sono Muita gente pensa Nossa, que luxo É impossível dormir Oito horas por noite Sabe qual é o problema E quem fala isso É que mais tarde Essa conta chega E as consequências Podem ser graves Como o cansaço excessivo Falha na memória E a irritabilidade Se você está passando por isso Faz um favorzinho Para mim e para você Ligue já nesse número Que está na sua tela O sono perfeito Da Flora Vita Está transformando A vida de milhares de pessoas Porque ele regula o sono Melhora o humor Controla a ansiedade E combate também A depressão É 100% natural Não tem contraindicação É reconhecido Pelos órgãos reguladores E não precisa de receita Para voltar a dormir bem Eu acredito fielmente Que você merece Ter qualidade de vida E eu vou te ajudar Se você ligar já Você vai ter 50% de desconto Frete grátis E brinde Um exclusivo Porta-cafas Mude de vida Com o revolucionário Sono perfeito Da Flora Vita Flora Vita Muito bem Você que nos acompanha Pela TV Evangelizar E seu podcast O programa Rema Uma palavra Que pode mudar A sua vida Hoje Com a participação Zelosa Da irmã Zélia Devota De Santa Terezinha Do Menino Jesus E de sua mãe A dona Ou a Santa Zélia Irmã No segundo bloco Eu estou agora Sempre pegando Uma palavra Do Evangelho Porque o Evangelho É rema O Evangelho De hoje Desse dia 12 De maio Mês de Maria Mês das noivas Mês do meu aniversário Acabei de fazer 58 anos A palavra que eu escolhi Um versículo só É de João 13 E eu escolhi O versículo 16 Que diz assim O que essa palavra Diz para a irmã Zélia Verdade Verdade Eu vos digo O servo Não está acima do seu senhor E o mensageiro Não é maior Do que aquele Que o enviou E ainda diz mais No versículo 17 Se sabeis isso E o puserdes em prática Sereis felizes A felicidade Depende de ser menor De ser pequeno O que é isso? É isso mesmo O mundo diz o contrário O mundo diz o contrário Seja o grande Vença Agarre-se a oportunidade Você sabe que Uma das coisas Que mais eu fico Assim Impactada Esta palavra Quando eu fico Diante de Jesus Sacramentado Porque a gente Fica em silêncio Absoluto E eu fico Contemplando Deus Eu fico assim Impressionada Porque Como pode um Deus Tão grande Dono Deste Universo O rei do universo Diz o Salmo E E se faz Tão pequeno Num pedaço De pão Se esconde Num pedaço De pão E a gente Fica Diante dele A presença Dele Nos envolve De tal forma Que não é uma presença Qualquer É uma presença Que mexe Com a gente Quantas vezes Eu chego Às vezes Da missão Muito cansada Eu vou Para diante Dele E eu saio Outra pessoa E isso Me faz Ser ainda Cada vez Mais submissa A esse Senhorio Então Quando eu Eu tive Eu e a minha família Um caminho De muita cruz Como a gente fala A gente vive O purgatório A gente vive Um pouco Também Do inferno Ainda nessa terra Mas a gente Viva o céu Quando a gente Faz a experiência Antecipada Do céu Pela força Da oração Que foi o que Aconteceu Quando o meu sobrinho De três anos E oito meses Vem cair numa piscina E faleceu Então Essa foi Um dia De muita De muita dor Para nós Mas nós tínhamos Dois caminhos Isso foi No dia 31 de dezembro A gente estava Enterrando ele No dia Primeiro A gente tinha A gente podia Todo mundo dormir Não celebrar Mas a minha irmã A mãe do Luan Ela teve uma escuta De Deus Muito bonita Ela disse assim O meu filho Ele já está no céu E se eu quero Ver meu filho Eu preciso então Fazer o caminho Dentro da vontade De Deus Para me enxergar A saudade Me leva para o céu A saudade Me leva para o céu E essa transcendência Calou dentro de mim E ela disse assim Nós não vamos Parar a vida Tem gente Que faz da saudade Amargura Amargura E esse daqui Fez da saudade Doçura Isso Isso mesmo Olha veja que bonito Isso porque Naquele dia Meu pai Quando ele morreu Foi lá no açougue Um açougue Muito amigo dele O dono do açougue Ele mandou Falou assim Não vamos fazer festa Porque nós estamos Vivendo um momento De luto Só que naquele dia 31 Depois que enterrou O meu sobrinho A minha irmã Falou assim Não Nós vamos lá No açougue E 31 6 horas da tarde Nós vamos Nós vamos comprar A carne que tiver Nós vamos celebrar Porque o meu filho Não morreu Ele vive E aí me lembro De Santa Teresinha Não morro Eu entro na vida Isso é fé E aí E novinha Com 20 Nova E esse menino Assim Três anos e oito meses Que faleceu E aí O que que acontece Meu pai vai no açougue E aquele dono do açougue Disse assim Seu José Eu não vendi Não vendi a carne Que o senhor encomendou Eu guardei Porque eu sabia Que o senhor ia vir buscar E aquilo Pra gente Foi demais Então a gente celebrou A gente jantou E quando foi Meia noite Eu A minha família A família Do meu cunhado Sentamos na sala E rezamos o rosário Inteirinho E aí começamos Todos os dias Rezando Um terço junto E glória a Deus Por isso Porque Missa diária E terço Fez a gente Conseguir Entregar Tudo isso Nas mãos de Deus E a vida Poderia Ter sido Um caminho De tanta Escuridão E se tornou Muita luz Sabe que eu escrevi Um livro chamado 25 Paneiras De rezar o terço Escrevi um livro Chamado Terço dos Amigos Gravei vários discos No primeiro Mistério Sobre o terço Mas eu achava assim Como é que é possível Rezar o terço Todo dia Hoje eu não consigo Ficar sem o terço diário No Youtube Inclusive Transmitido Nesse canal aí Que as pessoas Estão se inscrevendo aí Por quê? Porque já faz parte Do cotidiano Então a gente tem que ter O hábito do céu O hábito do céu E sabe que Teu rosário Você não sabe Mas eu Cheguei Gastar Não sei quantos CDs Porque a gente comprava Naquela época Eu assim Eu gastava Eles de estragar Eu só rezava O rosário contigo Sério? Todos os dias Eu decorei Assim Olha Eu cantava assim Junto Porque Foi tanta cura Para a minha vida Este rosário Esse rosário Que você gravou De tanta profundidade Que quando eu escutava Assim Que eu rezava junto Era como se Entrasse Assim O paraíso inteiro Dentro de mim Quantas experiências Padre João Zindi De chorar Muitas vezes Muita angústia Muita dor Não só comigo Mas com pessoas Mas estes CDs Para mim Eles marcaram A minha vida Assim De uma forma Eu cresci Enza no CD Contigo Irmã E nós vamos falar Mais já De Nossa Senhora Que amanhã É dia 13 Mas Eu fiquei Numa dúvida Aqui A sua congregação Copiosa Redenção Isso Eu andei lendo Aí que tudo começou Num retiro Com o Redentorista O Padre Wilson O Hilton E o Hilton É o fundador Da Copiosa É o fundador Da Copiosa É Ele é um padre Redentorista Isso Mas por que Copiosa Porque Redenção A gente sabe o que é É por causa Dos Redentoristas Mesmo O que tem a ver Porque a gente sabe Redentorista tem a ver Com Redenção Tem a ver com Copiosa Mas o Copiosa Ele é tirado O Salmo 129 Ah E o que é Encontra-se no Senhor Copiosa Redenção Então o Salmo 129 Salmo 129 É a nossa palavra Rema Porque O Copiosa Redenção Peraí Uma palavra Rema De congregação De congregação Quer dizer O Rema da congregação Da Copiosa Redenção É o Salmo 129 Versículo Agora não me lembro Mas diz o que Encontra-se no Senhor Misericórdia Copiosa Redenção Alguma coisa Não lembro certinho O versículo Para te falar Mas essa palavra Misericórdia Misericórdia Copiosa Redenção Está lá no Salmo 129 Que é o nosso carisma Recuperação de dependentes De álcool e droga Então o nosso fundador Diz Até a nossa cruz também É o Cristo Sacerdote Porque a gente vive A alegria do Cristo Ressuscitado É para viver isso A alegria do Cristo Ressuscitado Então Copiosa Redenção É viver a abundância Desta graça de Deus Então não é um pouquinho Transborda Transborda Tem que transbordar É uma expressão Que talvez remete A plenitude Plenitude Que é o céu Isso E essa Esse Nossa Senhora De fato Aliás Estava falando aqui Do meu aniversário Mas eu esqueci Irmãzela Também é de maio Não é de maio Não é de maio? Não é cinco? Vinte e cinco de abril Vinte e cinco de abril? Sou Então pertinho 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 Logo, logo Deve estar completando Quarenta e cinco anos Ah, não Eu já completei Cinquenta e cinco Graças a Deus É mais nova que eu? Eu sou É, olha só, gente E eu amo dizer a minha idade Amo fazer aniversário Eu tenho quanto? Você acha? Cinquenta e oito Ah, ela estudou a minha vida antes Espertinha Essa irmã espertinha Cinquenta e oito Acabei de completar cinquenta e oito Ai, que bem Eu também Acabei de completar cinquenta e cinco Então, você é mais nova que eu Tá bom, me respeite Ai, eu tenho receita Você ia falar, então Nossa Senhora Mês de Maio Mês de Maria Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Eu sei que você É uma grande devota De Nossa Senhora Prega muito sobre Maria Estamos falando aí do terço Terço diário É possível É possível rezar terço diariamente Mas E Nossa Senhora de Fátima Amanhã é dia de Nossa Senhora De Maio Na cova da Eria No céu aparece a Virgem Maria Eu até trouxe os livros aqui Que eu sou apaixonada pelos Da mensagem de Fátima Da irmã Lúcia Os pastorinhos de Fátima Eu amo demais A história de Nossa Senhora de Fátima Tanto é que é um dos santuários Que eu mais fui até hoje Pra rezar Não só em peregrinação Mas Eu já fui muito lá Pra ficar Em Fátima Em Fátima Então O que me toca profundamente É porque Quando a minha mãe Eu soube que ela tava grávida E era de uma menina Eu pedi pra minha mãe Eu quero que a senhora Põe o nome de Fátima Porque eu ouvia falar muito De Nossa Senhora de Fátima E tanto é que minha irmã É uma benção de Deus Que é a mãe do Luan Que faleceu Com três anos e oito meses E aí então Eu vivi uma situação De muita Eu e minha família De muita dor Não essa Uma outra E eu tive a graça De ir Pra Fátima Foi a primeira vez Que eu fui Foi quando isso? Ai padre Deve ter uns Vinte e quatro anos Nossa Foi antes de eu entrar Na copiosa redenção Sim Pouquinho antes É Tem uns vinte e quatro anos E aí Quando eu cheguei lá Em Fátima Eu Aquele santuário Ele entrou dentro de mim De uma forma Eu Eu sou apaixonada Por santuário Então Quando eu entro Assim Meu Deus Ali Eu falo assim As paredes Estão tudo impregnado De Deus Porque tanto que Que é oração Missa E aí E aí Quando eu entrei Eu fiquei assim Debaixo ali Onde é aquela réplica Da árvore Eu fiquei ali A zinheira A zinheira Eu fiquei ali Olhando pra Porque aquele céu É lindo É bem azul É bem azul Nossa Bem azul E eu fiquei ali Comecei a chorar Eu falei Nossa Deus Eu nunca Eu vim aqui pra te agradecer O grande milagre Que o senhor fez Na vida Da minha família E aí Nisso Eu tô lá Chega uma Uma mulher Assim Que nunca me Me viu Não sabe nada Minha história Chegou com um terço Muito lindo E disse assim Eu não te conheço Não sei quem você é Mas eu comprei um terço Hoje O mais bonito Porque Deus Me pediu pra me escolher O terço mais bonito Que tinha aqui Em Fátima E Aqui Deus falou Dê pra ela Como gratidão Por tudo que ela Tem falado da minha mãe E ela falou isso Nossa Eu peguei aquele terço Daquela mulher Padre Aí chorei Aí chorei De verdade Nossa senhora Ali foi uma experiência Muito profunda Desse amor De nossa senhora De Fátima Então As três crianças Sempre me toca Profundamente Vamos lá Lúcia Jacinta E Francisco Então A história Das três crianças Pra mim Assim Ela Não sei Mexe comigo A dor que eu tenho Cada vez que eu vou em Fátima Eu compro Os três Nessa imagenzinha E dou pra alguém Porque eu sou apaixonada Por essas três crianças Então Essa história De nossa senhora De Fátima A forma Que ela vai nos educando Nos ensinando Porque se a gente Lê esse livro Que a irmã Lúcia Deixou pra nós A gente vai ver Que cada aparição Está dentro Da palavra de Deus É um rema Pra nossa vida São remas São remas Então não tem como A gente Sair Fora disso Então amanhã Dia treze Já tive a graça De passar o dia treze Lá Com muita gente Eu também Já passei lá Com o Papa Bento dezesseis Olha só Papa Bento dezesseis Que bom E foi picado Por um carrapato Verdade E Não sabia No Brasil Tinha sido picado Por um mosquito Da dengue Você acredita nisso Eu acredito Você sabe O que significa Um carrapato português Sei muito bem Da riquetia E É a dengue Eu tive os dois Eu acho que eu nunca falei isso Foi um milagre então Voltei para o Brasil Estava pregando na Canção Nova Começou a subir As manchas E aí eu falei para o padre Que estava pregando comigo Um padre da Canção Nova Que Se eu Me sentisse mal Que era para ele continuar O resultado dele continuou Eu voltei para Taubaté Fui na médica E E ela Fotografou Levou para alguém E a pessoa disse Ah isso aqui só tem em Portugal Não tem no Brasil De onde você conseguiu essas fotos De um paciente meu Que acabou de voltar de Portugal Ah ele já morreu Ela falou Por que? Por que ninguém sobrevive Lá Em Fátimas No interior De Portugal O pessoal sabe Até Tipo uma picada de cobra É um carrapato Que dá uma riqueteciose E aí depois ela disse Não mas você Essa mancha não é Essa mancha é de dengue É de dengue Eu tive a dengue e a riqueteciose Simultaneamente Meu Deus E lá eu recebi uma bênção Eucarística Uma copiosa bênção Por intermédio do Papa Bento XVI Né? E eu tenho muita Muita confiança De que Nossa Senhora de Fátima Junto com Bento Com a oração e a intercessão Do Papa Bento XVI Ali operou Foi o livramento Um livramento Livramento Escrevi recentemente Um livro Não escrevo essas coisas Em livro Um livro chamado A Verdadeira História Da Virgem Maria E nesse livro Publicado pela Editora Planeta Pode colocar no Google Já tá E você compra com Desconto pela internet Né? Chama A Verdadeira História Da Virgem Maria E lá eu Eu trato da Da história Do terceiro Segredo de Fátima Tanta gente Fala um monte De coisa Não, isso é muito Importante mesmo Porque É muita coisa Que se fala E eu penso Que precisa Escrever mais Sobre isso Pra gente poder Ter mais luz Tão bonitinha Aquela história Da Lúcia Que ela escreve A pedido do Bispo De Leiria Que é Diocese de Fátima E Leiria Ele pediu Pra escrever o segredo Ela escreve E coloca Coloca no envelope Assim ó Para ser aberto Daqui a 20 anos Então vou mandar pra Roma Manda pra Roma Eles guardaram Quando entregaram pro Papa Passou 20 anos Entregaram pro Papa João XXIII Ele olhou Curioso O Papa João XXIII Curioso Abriu E aí os secretários Todos curiosos Perguntaram O que que tá escrito Não interessa Fecha e guarda Não deixou ninguém saber Todo mundo Aí ele faleceu Veio o Paulo VI Abriu o envelope Olhou e disse Não fecha e guarda Aí veio o Papa João XXIII Não João João Paulo I Não deu tempo O João Paulo II Não abriu Quando chegou no dia 13 de maio de 1981 Recebeu o tiro Foi Aí foi lá E pediu pra abrir o envelope Aí falava Que era o segredo O segredo era esse Que o Papa sofreria um atentado Claro que os outros Papas Mandaram fechar Vai que alguém gosta da ideia Mas aí eles chamam o Ratzinger Papa Bento XVI Pra dizer Por que que ele não morreu Se tava no segredo Que o Papa sofreria um atentado E seria morto E aí O Papa Ratzinger Papa Bento Na verdade Ratzinger Naquela época disse Porque isso é uma profecia E não uma previsão Nossa E tudo pode ser mudado Pela força da oração Gente A conversa tá tão boa Falando até Terceiro segredo de Fátima Aqui com a irmã Zélia Nós temos mil coisas A irmã Zélia tem que voltar Né gente Ó Nesse intervalo A gente vai continuar falando Outras coisas Mas você Vai lá tomar uma aguinha Entra no canal Do Padre Joãozinho Aí no Youtube Que a gente lá Continua ao vivo Mas daqui a três minutinhos A gente volta Para o último bloco Do programa REMA Uma palavra que pode mudar A sua vida Nesta segunda O maior grupo de oração Pela TV do Brasil Estreia a nova série Na Cruz O caminho da vitória Durante sete semanas A noite de louvor Vai exaltar a luz de Cristo E a poderosa simbologia De sua cruz Que ilumina nosso caminho E combate todo o mal Venha até o auditório Ou acompanhe ao vivo Pela TV Evangelizar Uma nova e poderosa temporada Que abre com o padre Cristian Chancar E louvor de Danilo Diba Nova série Da noite de louvor Na Cruz O caminho da vitória Nesta segunda Sete da noite Direto de Curitiba Para todo o Brasil Você mãe Esposa Ou você mesmo Que está aí agora Sofre com alcoolismo? Você com certeza Já ouviu falar No TED Contro O antiálcool Mais famoso E comentado Em clínicas de recuperação Em todo o Brasil E países da Europa É um sucesso De vendas Quer saber Como ele funciona? Como ele age direto No seu cérebro? TED Contro É o único suplemento Que atua No sistema nervoso central Criando aversão Ao álcool Diminuindo Diminuindo aquela compulsão E o desejo de beber Ao longo do tratamento Ligue de qualquer lugar do Brasil Para 0800 580 2760 E peça o seu TED Contro A ligação É grátis Você paga no cartão de crédito Em até 10 vezes Ou no boleto bancário Com a primeira parcela Só para daqui a 45 dias E ainda ganha Um presente especial Ligue agora mesmo Para 0800 580 2760 E peça já TED Contro Olá Está no ar O jeito Act De ser e viver Seja muito bem-vindo Ouça com atenção O que a Flora Vita Tem para te dizer Essa mensagem É para você Que sofre Com uns quilos a mais Nós queremos te ajudar Não é só estética É questão de saúde pública Em todo o mundo Você pode estar correndo perigo O excesso de peso Pode trazer malefícios Para o seu organismo E para a sua mente Muitas vezes A insatisfação com a imagem Afeta a autoestima E não permite Que o bem-estar Seja constante O Act Nutri Atua diretamente Na sua saciedade Fazendo você Comer muito menos Ligue agora No telefone Que está aparecendo Na sua tela Ou aponte o celular Para o QR Code E adquira O imbatível Act Nutri Com frete grátis E parcelamento Em até dez vezes Em todos os cartões Muito bem E a conversa aqui está animadíssima Pena Que estamos no último bloco Vamos aproveitar bem Este último bloco Para conversar coisas legais Que a gente está Aqui Irmã Zélia Com certeza vai voltar Já falamos de Fátima Falamos do seu rema Falamos de Santa Teresinha Do Menino Jesus Da origem De seu nome E eu quero agradecer Muitíssimo A equipe toda Da TV Evangelizar Que graça Não Irmã? Olha padre É uma das coisas Que eu agradeço Todos os dias Você está com o programa Alugurado hoje Semana passada Padre Zezinha A gente fez um lugar alternativo Porque estava preparando Isso aqui Não está pronto ainda Se mostrar aqui Os nossos pés E aqui para cima E tal Quero super agradecer O espaço A gente pergunta Onde é que vocês estão? Estavam perguntando aqui Nós estamos gente No Instituto Menino São Judas Tadeu Que é uma obra Maravilhosa Da Congregação dos Padres Do Coração de Jesus Da Copiosa Reparação Que é da Copiosa Redenção Nós somos da Copiosa Reparação Queremos restaurar A vida das pessoas Então por exemplo Aqui nesse lugar Do lado dessa parede Que está aqui atrás de mim Ficam duas mil Crianças e adolescentes E com a distribuição De mais de sete mil Refeições diárias São nove creches Duas Saica Na verdade é um serviço De acolhida Para crianças e adolescentes Em vistas de Adoção E um centro De convivência Então se você quiser Conhecer esta obra melhor Inscreva-se no Instagram Também no Youtube Tem todas as redes também Mas a notícia quentinha Hoje é Instagram É Instagram Irmã Irmã Zélia é mais de trezentos Quase isso né? É Mais de trezentos Me ganhou Eu estou com trezentos e pouca Irmã Zélia Irmã Zélia está mais Mais Virtual do que eu Então é Instagram Do Instituto é IMSJT Digital O que é IMSJT? Está aparecendo aqui Na telinha Da sua TV É Instituto Meninos São Judas Tadeu Um dia eu explico Para vocês o que é isso Mas coloca Instituto Meninos São Judas Tadeu Vai aparecer esta obra E o programa da Irmã Zélia Na TV Evangelizar É que dia? É Mariano o programa? É Caminhando com Jesus Nos Passos da Virgem Maria Tem que vir aqui Irmã Zélia Só para falar de Maria Você sabe que eu sou professora de Mariologia Estou aqui com Congresso Mariológico Vou lhe deixar um exemplo Por favor Irmã Divulgue É lá em Aparecida A Virgem Maria Nossa Irmã No caminho sinodal da igreja Nossa Que história Lá em Aparecida Na casa da mãe Eu estarei lá Todos os dias Do dia 31 de maio Ao dia 3 de junho Que legal É só entrar no site A12 A12.com.br Lá você vai encontrar Congresso Mariológico Coloca no Google No Google a gente acha tudo Esse daqui vai ser só presencial Ou vai ser online? Presencial e online Ai que bom Você pode acompanhar online Que maravilhoso Pelas redes aí Da Academia Marial Da Aparecida Eu vou divulgar muito Porque A Academia Marial Tem que conhecer mesmo Nós temos uma pós-graduação Em Mariologia Sério? Que criamos em parceria Com a Faculdade Uniana Mas não vou falar Dessas coisas agora Vamos falar da irmã Zélia Senão eu tagarelo Não deixo a irmã Zélia falar E aí o pessoal reclama Já disseram assim Para de falar Deixa a irmã falar Irmã Como é que é esse negócio Do seu programa de televisão? Então padre Eu na verdade Eu tive o convite Do José José Mello Ele é demais Agradeço de coração Pela insistência dele Eu falei Eu não quero saber Esse negócio de programa não TV Não tinha vontade De vir para a TV não Padre E aí eu falei Não é melhor Ficar quietinha Esse negócio De TV É muito E aí eu fui Fui fazer um retiro Lá no Solitude Em Curitiba E a Madre Belém Que já é falecida Então me acompanhando No retiro E ela dizia assim Tudo aquilo que a gente não quer Está a vontade de Deus ali Porque fazer as coisas Que a gente gosta É muito fácil Porque daí a motivação É autêntica É Se não Eu não sei Se sou eu que quero É uma vaidade É um desejo Ah eu quero aparecer na TV Eu estou 20 anos Fora da TV Eu não queria Pois é Aí montaram aqui embaixo Gente eu tenho um quarto Que é aqui em cima O guarda Terminou a irmã Zélia A irmã dele demora Para chegar até lá Onde ela está hospedada Eu dou três partes Chego aqui Graças A abertura de coração Da TV Evangelizar Para a TV O Zé de Melo O Maurício O Maurício Esse povo é maravilhoso A nossa produtora Que é a Rihanna A Rihanna Conhece? A querida Nossa Uma amor De pessoa Ela é uma amor Então daí Eu fui fazer Esse é tiro Lendo o livro De Maria Do Dom Murilo Crilha Aquele livro Maravilhoso Com Maria Como é que é? Com Maria Como eu já descubro aqui Com Maria Eu uso esse livro dele Esse livro dele Com Maria Rumo a Jesus Uma coisa assim Eu já vou descobrir Sabe onde ele está morando Dom Murilo? Dom Murilo? É Em Corupá É? Tá lá? Tá lá Teve com ele semana retrasada Dom Murilo Ele deu aula Na faculdade de Uniana Muitos anos atrás E foi ali que surgiu esse livro Que legal Esse livro Pra mim Eu trabalhei ele Praticamente inteiro No meu programa O livro Porque eu comecei com ele Por causa disso Porque eu estava lendo Esse livro E dormi lendo o livro Assim em poucos minutos E estava Nessa casa É isso mesmo Com Maria A Mãe de Jesus Esse livro Tem uma edição nova agora Eu acho que Tem uma edição nova Eu já tenho nova A sua antiga Era aquela toda colorida Sim, linda Não abro mão Não tem mais Não abro mão de nada Aquela não é liga pra mim Pelas Paulinas Pelas Paulinas Eu tenho o novo também A edição nova dele E aí então Dormindo em cima do livro Assim Tive uns minutos Acordei Com É como se alguém falasse O nome no meu ouvido Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Esse é o nome do programa E aí eu falei Meu Deus Eu notei na hora assim Falei José de Melo Olha Deus me convenceu Que eu tenho que ter o programa Mas o nome é esse É o nome Então é Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Interessante Aí então Ficou o nome E a gente Trabalha Esse Esse tema De Maria O testemunho Né Das pessoas Porque Muitas pessoas Se perdem Por falta de formação E a gente sempre usa um livro Né Um livro Que nem esse Eu comecei com um livro É Do Dom Murilo E a gente vai Pegando Agora vai usar o do Padre Joãozinho Agora o do Padre Joãozinho Com certeza A verdadeira história Pena que eu não tenho aqui Irmã Mas eu ainda vou lhe Na próxima vez Nós vamos falar de Maria Tá aqui Vamos falar só de Maria Só de Maria Quer ver? É Irmã Essa palavra Rema É em grego Né Tem gente dizendo Onde é que o Padre Joãozinho Foi buscar essa Do Evangelho de Lucas Capítulo 1 Quando Maria Pergunta para o anjo Como acontecerá isso No final ele diz Para Deus nada É impossível Só que em grego É Tuteupan Rema Ou seja Deus é de palavra Deus cumpre o que promete Promete Rema Ó Deus cumpre seu rema Que lindo Se Deus te dá um rema Ele não vai falhar Deus tarda Mas não falha E aí Maria respondeu Anjo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a sua Palavra Rema É o que está em grego Não é palavra É rema É rema Nossa que lindo Olha que lindo Profundo Então por isso que eu escolhi Esse Esse Mais do que tema Mais do que lema Né É um rema É um rema Uma palavra orientadora E Falando em rema Rema da música Já cantamos aqui Rema da livro Né É rema da congregação religiosa Copiosa redenção Mas rema da também Um livro de planejamento espiritual Como é que é isso irmã Padre eu estava A minha vida sempre foi muito organizada na oração Né Desde criança Então meus professores são meus pais Então eu sempre tive uma organização Se você me pedir uma oração O que que eu vou rezar pelo Padre Joãozinho Eu lá no meu caderno escrevi o seu nome completo E a oração que eu ia fazer por tanto tempo Então isso é uma coisa que eu tenho já de muitos anos E aí quando eu cheguei na congregação Um dia eu estava adorando Jesus no Santíssimo Deus falou assim Muito do meu povo se perde por falta de conhecimento De direção Então monte um planejamento espiritual Um caminho de oração para as pessoas Fazer todo mês E eu peguei assim Isso era 20 de dezembro Eu tinha umas duas semanas Peguei e escrevi assim Naquela época eu não tinha os meios de comunicação Que a gente tem hoje Foi em 2012 Então eu peguei e mandei um e-mail Para alguns contatos que eu tinha Eu falei vou mandar E montei e falei olha Para o próximo ano nós vamos fazer esse planejamento espiritual Mas deu uma repercussão Que eu fiquei assustada Aquela folhinha de sulfite As pessoas Crianças me encontrando no mercado Irmã nunca mais pare de fazer esse planejamento espiritual Porque ele uniu minha família para rezar As crianças assim Mas está publicado agora Como que é que as pessoas estão nos ouvindo Agora está publicado Como é que elas fazem Se elas quiserem o planejamento espiritual Continua fazendo Continua fazendo todo ano E como que faz para a pessoa ter E aí para a pessoa ter Não é mais por e-mail não né Não agora não Agora tem um livrinho mesmo E nós temos várias livrarias que tem Temos livraria Voz Livraria Ave Maria E tem o Google E tem na Amazon Tem como comprar também online Tem pela loja da Copiosa Redenção Que é o site Lá no meu Instagram tem a bio É só entrar lá na bio Que tem todas as informações De como conseguir o planejamento espiritual Dica aqui Que preciosa A bio A bio A irmã está chique Bio é o seguinte Para quem não sabe o que a irmã está falando Esse idioma digital Moderno dessa irmã É Da Copiosa Redenção Bio é o seguinte Você coloca a irmã Zélia no Instagram Siga né Mas segue também Padre Joãozinho Mas segue a irmã Zélia E Lá na descrição Lá tem um linkzinho Você clica Pronto Já chega lá E também já vai no Instituto Menino São Judas Tadeu Sabe que semana que vem vai estar aqui Deixa eu já dar um spoiler Porque estamos chegando no final do nosso programa Né Do nosso podcast REMA Vai estar aqui O pessoal da Expo Católica Opa Kiara E Fábio Falando sobre Como é que um casal Agora um casal Nós temos um padre Uma religiosa Agora vem um casal Que se desgasta Desdobra em mil Porque se sentiram um rema Tem que evangelizar com qualidade Aí fazem Congresso Catequistas Brasil Mas isso é na semana que vem Essa semana Quase chegando ao final Eu tô vendo que a Rosélia tem aí um presentinho Ah pra você padre Sabe que já viu Santa Terezinha aqui Eu já vi Eu tô curioso o programa inteiro aqui Eu trouxe um texto Nossa Senhora das Lágrimas E esse lencinho Esse lencinho pra você guardar ele Já tá abençoado pelo padre Saiba que aos olhos de Deus Nada é pequeno Se tudo o que fizermos foi feito por amor É Depois eu vou usar isso daqui como rema final E aí esse livro que é um livro Uma preciosidade pra mim muito lindo De Dom Milton Que traduziu né Esse livro Então maravilhoso Eu acredito Ah tem dedicatória Como você tem tantos livros Eu acho que esse ele não tem Porque é lançamento né Acho que esse Padre Joãozinho não tem Não tenho mesmo Padre Joãozinho é precioso para todos nós Uma riqueza para a igreja E para o nosso coração Muito obrigado irmã Sua vocação é fértil E deixa rastros de céu Olha Voltamos ao rema lá do início Que eu anotei aqui Vou rezar isso depois Se eu rezar eu vou antecipar o céu É por onde os pés Seus pés pisam Sua simplicidade É uma virtude Para os santos Ah irmã Estão me dizendo Já que tá Acabando Padre Reginaldo Manzotti Tá lá já Com o microfone Aqui na mão né Com a sua Experiência de Deus A gente vai Deixando aqui O nosso A nossa última palavrinha Obrigado irmã Padre eu que agradeço Muito obrigado Agradeço de coração Viu Muito obrigado mesmo Olha Eu tenho uma sensação Isso é um terço é É um terço das lágrimas de sangue Terço das lágrimas de sangue E eu Eu não posso Deixar de abrir né Isso é pra mim também É seu Eu vou usar E tem medalhinha Nossa senhora Oi da medalhinha Isso aqui que é carisma Isso aqui que é rema Isso aqui é copiosa Revenção né Não pode ser pouco Tem que ser É fartura Ai que legal Irmã Ó Padre Manzotti Tá lá já Babando aqui Na frente do rema E ele me deu de presente também Ó Olha Vou deixar os dois aqui Tá bom E você falou do pequeno Por isso que eu fiz assim ó Conheço um coração Tão manso Humilde E sereno Que louva o pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Gente Tá acabando o programa Padre Reginaldo Obrigadão por esse espaço Obrigado por esse zelo Parabéns pela sua equipe Eu sei que Evangelizam com Sangue, suor e lágrimas Por isso essa oração Mistura aqui São Paulo Lá com Curitiba Jesus Manda Teu espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu espírito Para a copiosa Redenção Obrigado, irmã Obrigado E aí Manda teu espírito Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas É quinta-feira, quinta-feira eucarística E quero saudar a todos A todos que estão acompanhando Sempre E você que está disposto a fazer Essa experiência de Deus Hoje, Santa Rita de Cássia Primeiro dia, rogai por nós Santa Rita Das causas impossíveis Intercedei por nós Qual a sua intenção Neste novenário que começa hoje A Santa das causas impossíveis Santa Rita de Cássia Avise teu amigo, tua amiga Porque estamos começando A novena de Santa Rita Das causas impossíveis Quero saudar A todos que estão acompanhando Pela Rádio Evangelizar AM mil e sessenta De onde tudo começa AM mil quatrocentos e trinta Evangelizar FM noventa e nove ponto cinco O sinal de Deus em todo lugar Em rede com noventa ponto nove Rádio Clube FM Cento um ponto cinco E as rádios irmãs Cujos nomes Cito neste momento Saúdo a você que me acompanha Pela TV Evangelizar Sinal Digital Em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro A rocha é Jesus Quinta Eucarística Filhos queridos Santa Rita Eu repito Uma novena Que dá muitos frutos e graças Sobre todos nós Santa Rita de Cássia Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor O teu evangelho nos fala Que depois de lavar os pés Dos discípulos Disseste Em verdade eu vos digo O servo Não está acima do seu senhor O mensageiro Não é maior que aquele que enviou Se sabes isto E o puserdes em prática Sereis felizes Sereis felizes E quem não deseja a felicidade E quem não deseja Encontrar a paz Então o senhor nos dá aí Alguns elementos Nos colocarmos como servos Estar a serviço Nos faz bem Ajudar Nos faz bem Tratar bem os outros Nos dá uma liberdade interior Muito grande Senhor Esta felicidade que pedimos Não a felicidade que o mundo nos dá Esta é muito passageira Muito efêmera Nós pedimos outra felicidade A felicidade que vem do amar Do perdoar Do servir Do fazer o bem Hoje é quinta eucarística senhor E queremos pedir Que as pedras rolem do caminho E de modo particular A pedra da depressão E é por isso que pedimos senhor Pai Em nome de Jesus Nós pedimos esta graça Confie no senhor E vamos juntos rezar O evangelho Já está diante de nós Mas e você Quer rezar Vamos juntos Comece Elevando o teu pensamento A Deus Elevando Os teus sentimentos A Deus Faça esse processo De elevação De entrega E vai dizendo senhor Que está perdido Eu creio na tua presença real Eucarística Eu creio senhor Que estás presente no nosso meio Eu sei senhor que O teu querer é nos ajudar E nos fortalecer Sei que do meu lado vai estar E é por isso senhor Que eu estou aqui rezando É por isso que eu estou aqui Clamando E existem coisas senhor Que humanamente É impossível fazer Mas com tua graça Tudo podemos E é por isso que apresentamos Por intercessão De Santa Rita de Cássia A santa das causas impossíveis Esse pedido Esse pedido É a nossa felicidade É a nossa felicidade em Deus É a nossa felicidade em ti senhor Pai Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Dá-nos a graça senhor E você está rezando comigo Coloque a mão sobre a sua enfermidade Seja uma dor muscular Seja uma dor de cabeça Seja um mal estar na alma Algo que te aperta no peito Pensamentos ruins Que estão rondando a tua cabeça Mergulhe em Deus E diga senhor Vai me livrando Vai me ajudando senhor Vai tirando com tua mão poderosa Este mal Dá-me perspectiva de vida Dá-me alegria de viver senhor Dá-me ânimo para viver A dor está no peito machucando Eu sei senhor Que tu podes me curar Que tu podes tudo senhor E é por isso que eu clamo Pelas tuas santas chagas Pelo teu sangue redentor Eu clamo ao pai Que olhe para esta realidade Cure senhor esta dor Cure senhor esta infecção Este órgão Que não está funcionando Coloque a mão Somos rins Falaram em hemodiálise É um problema no fígado Vai pedindo senhor Tira Liberta Tenha misericórdia senhor Não porque eu mereço Mas porque o teu amor é imenso Eu sempre mostro Senhor Sede misericordioso Sede bondoso senhor Mostre a tua graça Mostre a tua bondade Mostre o teu amor Pai Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Toma o posse da vitória Toma o posse da graça senhor Eu creio Eu confio Eu espero E hoje Já que abrimos Essa novena de Santa Rita de Cássia Escreve num papel A tua causa impossível Sim Impossível para nós Mas em Deus Tudo É possível Não se esqueça disso Foi o que o anjo disse A Virgem Maria Para Deus Tudo É possível Você crê nisto Nós vamos pro intervalo Nós voltamos já Volte comigo E amanhã você confere mais uma reportagem Sobre a quinta geração da internet móvel A jornalista Fabiana Vantucci Mostra os avanços da nova tecnologia no campo E como a rede 5G Vai transformar ainda mais a agricultura Confira amanhã a partir das 6h50 da tarde É a quinta matéria dessa produção original da TV Evangelizar Não perca Senhor Jesus Luz do mundo Eu te peço Ilumina a minha existência Liberta meus olhos das imagens deturpadas Afasta o que obscurece minha visão espiritual Afasta O que me impede de ver com esperança o dia de amanhã Dissipa a névoa da incredulidade O poder da cura Em todas as livrarias do Brasil No Brasil Ele que está à frente da batalha No mundo todo Um tempo para lembrar e exaltar a misericórdia de Deus Onde tem um bom assunto Tem um olhar atento da TV Evangelizar Evangelizar é preciso Grandes temas Histórias inspiradoras Fé e entrega Não perca as produções originais da TV Evangelizar Conteúdo que informa e transforma Que Brasil você quer? O que abandona ou o que acolhe? O que debocha ou o que ampara? O que mata, mata e desmata? Ou o que cuida, protege e salva? O que quer guerra Ou o que vai pra luta? O do ódio Ou do amor? Vamos juntos pelo Brasil Amado irmão, amada irmã A campanha Jesus das Santas Chagas 2022 Chegou na sua segunda etapa Você já pensou um local de acolhimento De peregrinos, de fiéis Que vem do Brasil e do mundo inteiro? É isso É o centro de acolhimento Do fiel peregrino da obra Evangelizar Toda a arrecadação desta segunda etapa Vai para a construção desse centro Ajude-nos nessa meta Faça com o cordão da oração A esperança Com que isso se concretize realmente Com o coração e a oração Nós vamos chegar na nossa meta Nós de Deus contamos com você Nesta segunda O maior grupo de oração pela TV do Brasil Estreia a nova série Na Cruz O Caminho da Vitória Durante sete semanas A noite de louvor vai exaltar a luz de Cristo E a poderosa simbologia de sua cruz Que ilumina nosso caminho E combate todo o mal Venha até o auditório Ou acompanhe ao vivo Pela TV Evangelizar Uma nova e poderosa temporada Que abre com o padre Christian Chancar E louvor de Danilo Diba Nova série da noite de louvor Na Cruz O Caminho da Vitória Nesta segunda Sete da noite Direto de Curitiba Para todo o Brasil Filhos e filhas Escute esse testemunho de fé Ei padre Bom dia Eu me chamo Carolina Estou aqui de Vila Velha Do Espírito Santo Eu vim dar o testemunho Da graça que eu alcancei agora Na novena de Nossa Senhora de Lourdes A minha tia Ela faz a modiálise E ultimamente Ela está bem fraquinha E ocorreu Do meu primo Via óbitos Porque ele morreu a facada E com essa notícia Minha tia Ela foi para o hospital No domingo E ficou empubada Soou por CPI Mas na segunda-feira O senhor Iniciou a novena De Nossa Senhora de Lourdes Sim E eu comecei a fazer Na quinta-feira No dia dez Ela acordou Estava conversando Estava bem E quando foi no dia quinze Ela teve alta E foi para casa Eu vim proclamar Essa notícia maravilhosa Graças testemunhada Amém Está curtindo, está cristão? Deus abençoe Carolina Vila Velha Espírito Santo Louvado seja Deus Pela alta Por intercessão De Nossa Senhora de Lourdes E não é por menos Que Nossa Senhora de Lourdes É intercessora Dos enfermos Dos doentes Por isso Sempre nos recomendemos Não por acaso Somos chamados a pedir Deus Olhe pelos enfermos Se às vezes Somos nós que estamos doentes Então Rezamos por nós mesmos Mas essa consciência De rezar pelos que sofrem Faz parte Da nossa fé Do nosso ser cristão Meu abraço Carolina Vila Velha Espírito Santo Dondário Campos Da Arquidiocese De Vitória Filha de Deus Que a paz de Jesus Esteja com você Amém Deus abençoe Filha Amém Você fala de onde? Eu falo de Cruzeiro do Oeste Paraná Cruzeiro do Oeste Paraná Como que você me acompanha? Pela Difusora Regional Da Universidade do Oeste Você pediu o anonimato O que está acontecendo? Olha Padre É o seguinte A minha família Tem sofrido muito Com enfermidade Nas pernas Já foi Quatro da minha família A morte Com enfermidade Que começou na perna Um começou na perna Chegou na cintura Morreu O outro chegou Na garganta Morreu A outra chegou Nas partes assim Morreu E agora Dois meses atrás O outro amputou A perna E morreu Também está com Dois meses E eu tenho Preocupação Que eu não sei Porque meus pais Eram primos e irmãos Então nos fala Que é problema meditário Mas o meu pai também Ele tinha uma vida Assim Muito assim É Ele Saia assim Com mulherada Sabe Ele não era da igreja Então Aí a minha mãe Contava que ele Chegava em casa Com mancha Nas costas De mulherada E que faziam Coisas pra ele Certo Um dia Uma falou Que ia acabar Com a nossa família Pela perna Ia acabar Com a minha mãe Entendi E aí então Fico preocupada Se é uma heredição Ou se é uma Maldição jogada E eu peço Que a dois meses Já foi mais um irmão E agora tem uma irmã Que tá com problema Na perna E eu começo Eu tô lutando Lutando Pra Né E eu tô com Muito preocupada Entendi Eu queria pedir Primeiro meus sentimentos Pela perda De tantos familiares Foi E agora Recentemente Teu irmão Né É Meus sentimentos Obrigada Filha Quantos anos você tem? Como? Quantos anos você tem? Eu tenho Sessenta e dois Tá A média Que morriam Teus irmãos É qual idade? É essa De O primeiro foi Quarenta e dois Depois foi sessenta E filha Acredito que todos eles Procuraram médicos E que que os médicos Dizem Que que os médicos Disseram Que era problema De circulação Uma foi Destrofia muscular O outro Trombose Três Deu trombose E mas Depois Ficou Um A uma Deu trombose Esse que morreu agora Mas morreu de Aquele Infarto Infarto A minha mãe também Deu um infarto Que eu morri Certo Esse é de agora E a minha mãe Também tinha diabetes Então Veja E você Eu já vou lá Eu sei que você me fez Uma pergunta Não esqueci não E você faz Acompanhamento médico Faço Mas faz mesmo Faz mesmo Faço Inclusive Tô fazendo Tô fazendo Um problema Eu tô fazendo Pilatos Tô fazendo Fisioterapia Tô fazendo Tá Filha Eu entendo Eu entendo A sua preocupação E a sua pergunta Eu até anotei Se é uma questão Uma doença hereditária Uma questão de maldição Filha Mesmo Você bem honesto Mesmo que Que lá Uma mulher Da vida Pelo que você me entendeu Tenha Falado pro teu pai Aquilo Não Passaria Pros filhos Jesus diz Que uma frase Que aquilo Que os pais Comem A uva zeda Que vai na boca Dos pais Os filhos Não sentem Segundo Vamos lá Uma pessoa Que é de Deus E eu acredito Que você seja Você é batizada? Sou batizada Sou do grupo de oração Então É de grupo de oração Deve comungar E eu te pergunto Quem pode mais? Deus ou diabo? Deus Então filha O diabo não chega perto Onde Deus existe No coração da pessoa Então Você que está No caminho de Deus Envolvido pela luz de Deus Alimentada por Deus E aqui não é uma questão De santidade É de querer Deus O inimigo não tem vez Então tire da sua cabeça Essa questão da maldição E veja Felizmente ou infelizmente É uma questão hereditária E quando isso se manifesta Precisa de um cuidado Bem maior Com a saúde Como você está tendo Está fazendo pilates Deve estar caminhando Porque precisa circulação Precisa tomar os remédios certos Precisa alimentação correta Infelizmente filha Talvez sim Talvez sim Por serem primos Tanto que a igreja Tem reservas até hoje E até hoje Não caiu em desuso não Casamento de primos De primeiro grau Você sabe Não sei se você Antigamente era E ainda hoje persiste Mas isso Seja de um lado ou do outro É hereditário Tire essa visão De maldição Isso não vai te ajudar Em nada Mas mesmo que isso Fique na tua cabeça Se grude em Deus Onde tem Deus Onde tem luz Não tem sombras E não tem o inimigo Não deixe isso Perturbar tua cabeça Filha Tá bom Tá bom Vamos rezar um pouquinho Eu tenho Vamos Então reza comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio no teu poder Eu creio no teu poder E peço Jesus E peço Jesus Que toda a minha família Que toda a minha família Seja curada Seja curada Deste mal hereditário Deste mal hereditário Eu peço uma gota Do teu sangue Senhor Peço uma gota Do teu sangue Sobre mim Sobre mim Os meus Você tem irmãos? Tenho Pede pros irmãos Diga o nome deles Rapidinho Rita Martins Eronides Peço pelos filhos Pelos netos Peço por toda a minha família Que este mal Não passe de geração Em geração Senhor Que nós Consigamos Interromper este mal Que não se manifeste Este mal de circulação Nas pernas Senhor Eu bloqueio este mal Em teu nome E peço Senhor Que essa gota Do teu sangue redentor Passe por toda a minha família Por toda essa geração De modo particular Em mim Senhor Dá-me esta graça Por intercessão De Nossa Senhora Amém Amém Deus abençoe Filha de Deus De Cruzeiro do Oeste Difusora Regional AM Quinhentos e noventa Janete a diretora Dom João Mamed Filho De Ocese De Humo Arama Filhos queridos Filhas amadas Eu vou pra intervalo E nós voltamos Com provérbios Capítulo trinta Estamos no finalzinho Você tem gostado De provérbios Ligue Quarenta e um Três dois dois Um sessenta sessenta Dígito dois Inclusive Também Comece a falar Sobre o livro Já tá na hora Dá um retorno Você tem gostado Do livro Tem feito bem Pra você Tem edificado Sua vida No mesmo número O poder Da cura Que se encontra Em todas as livrarias Do Brasil Já tem o seu Eu volto já Na pequena cidade De Fátima Três crianças Testemunham Um fato impressionante Eu venho dos céus Mas enfrentam A falta de fé Não existe nada disso Não há visão alguma A TV Evangelizar Apresenta A emocionante História das aparições Em Portugal Numa super produção De Hollywood Indicada ao Oscar Eu sou uma senhora Do Rosário A Virgem de Fátima Cine Evangelizar Neste domingo Meio dia e meia Para você Que teve Covid Felizmente se curou Mas viu seu cabelo Cair de forma acentuada E ficar ralinho A única alternativa É o fortalecimento Da sua imunidade E tá aqui O CAPMG Eleito duas vezes O melhor tratamento capilar Do Brasil Ele é um poderoso Polo vitamínico O CAPMG Tem 19 vitaminas E sais minerais Que vão agir Diretamente do seu pulpo capilar Em questão de dias Seu cabelo Vai voltar a ficar forte Sedoso E saudável O CAPMG É um produto 100% natural Não tem contraindicação E é reconhecido Pelos órgãos reguladores Fica agora 0800 003 7474 A entrega rápida E gratuita Para todo o Brasil É por nossa conta As parcelas Ficam em 10 vezes Sem juros Em todos os cartões CAPMG Mais saúde Para seus cabelos Olá Está no ar O jeito Acti De ser e viver Seja muito bem-vindo Atenção você Que está acima do peso Não precisa mais Sentir vergonha De si mesmo Do tamanho da barriga Dos braços Das pernas Poder se locomover Com facilidade Comer as comidas Que gosta Sem sentir medo O Acti Nutri Vai te ajudar A encontrar O equilíbrio Ao tomar o Acti Nutri Um gel é formado Ocupando até 30% do seu estômago Fazendo com que Você coma menos E consequentemente Você vai emagrecer Naturalmente Além de eliminar gorduras Reduzir celulites E melhorar o aspecto Da sua pele Ligue agora No telefone Que está aparecendo Na sua tela Ou aponte o celular Para o QR Code E adquira O imbatível Acti Nutri Olha gente linda Aqui em casa Com Adriana Arides Essa semana Está especial demais Ele meu querido Meu amigo Meu irmão Cassiano Meirelles Olha foi bom demais Você não pode perder De maneira nenhuma Maravilha Nós esperamos vocês Aqui na TV Evangelizar Querido povo de Deus Lembra você Que nós estamos Na leitora Orante de provérbios Mais um capítulo E terminamos Estamos no 30 Mas antes de ir Nós estamos em plena Campanha de Jesus Das Santas Chagas E a sua colaboração extra Tem por objetivo Abrir o canal De televisão Em cidades Onde ainda não temos E como segundo ponto Tirar do papel O projeto de construção Do centro de acolhimento Do fiel peregrino Você pode fazer A sua doação Através do boleto Do jornal do evangelizador Do mês Do encarte Enviado aos associados E também no calendário anual Faça a sua colaboração Segunda etapa Da campanha De Jesus Das Santas Chagas Sobre a leitura orante Eu disse agora Até tenho dividido Sobre a leitura orante E sobre O livro O poder da cura Vamos sobre a leitura orante O que as pessoas têm falado Vai lá sacristão Aqui é Sandra de Varginha Minas Gerais Queria falar Que eu amo Conhecer a Bíblia Todos os dias Através da leitura orante Acompanho o padre Desde abril de 2020 E confesso Padre Reginaldo Eu não conhecia nada Da Bíblia E cada dia Amando mais Eu não imaginava Que teria Tanta sabedoria Para a gente Aprender Na Bíblia E agora Nesses dias Provérbios Nossa Maravilhoso De bom Sandra Obrigada padre Uma benção Louvado seja Deus Sandra Olha como você não sabia Muitos outros não sabem Por isso que eu digo Que é no boca a boca Alguém te falou Agora fale para alguém Sandra Assim também por isso que eu tenho Interagindo muito Nas redes sociais Para tentar Atingir outras pessoas Você sabe que Eu sempre falo Do perigo De ficarmos Pescando no aquário Eu até falo Uma pessoa Que vai pescar Um pesco e pague Nada contra Mas Na verdade Você tem que cuidar Porque senão você paga Muito Por quê? Porque os peixes virão Ah mas vem Você joga o anzol Meu filho Na hora Mas é um pesco e pague Eu tenho muito receio Que às vezes a gente fica Se retroalimentando E é por isso a necessidade De sair do aquário Por isso Sandra Fale para outros E você que me escuta Passe para outros As redes sociais Têm essa função De atingir pessoas Que ainda não conhecem A obra evangelizar Mas meu grande abraço Sandra de Varginha Minas Gerais Clube FM Cento e sete ponto três Carlos Ferreira Dom Pedro Cunha Cruz A diocese é de campanha Bíblia aberta Cartilha de oração E a palavra vai Hoje E eu lhe digo Provérbios Capítulo trinta Versículo sete Hoje é uma oração Vamos ouvir Ou melhor Vamos rezar Uma oração No final de Provérbios Eu te peço Ó Deus Que me dês duas coisas Antes De eu morrer O que será O que será Duas coisas Primeiro Não Me deixes Mentir Segundo E não me deixes Ficar rico E não me deixes ficar rico Nem pobre Diferente né Diferente É ou não é? Nunca tinha ouvido uma oração assim não Vamos lá Primeiro Não me deixes mentir Segundo Não me deixes ficar rico Ganharei o teu nome O teu nome O meu Deus Vamos ficar nisso Olha a sabedoria Você sabe que provérbios É sabedoria E olha que sabedoria Nesta oração Eu confesso Nunca tinha pensado Em rezar isso não Primeiro Ao preço Sim Não me deixes mentir Porque mentira É um pecado capital E o pai da mentira Só tem um né O chifrudo Mas Não me deixes ficar rico Nem pobre E veja Como é louvável A explicação Dá-me somente O pão que preciso Para viver Ora Se você lembrar Como é que Jesus ensinou O pão nosso De cada dia E se você pega Muitos teólogos Que explicam A razão Desta petição É assim Deus No antigo testamento Todos os dias Todas as manhãs Fazia Cair um maná Sabe disso Não sabe Mas não era para guardar Por quê? Porque no outro dia Ele estava podre Mas qual o sentido disso? Todo dia Lembramos Tem isso no antigo testamento E no salmo Todo dia Quando nos alimenta Lembramos Que és o nosso Deus Então todo dia As pessoas ao recolher O maná Lembravam Deus é providente Deus está conosco Quando pedimos O pão nosso De cada dia É exatamente A mesma teologia Hoje Senhor Obrigado Amanhã Senhor Preciso de novo E obrigado Amanhã Tua providência Me dará Obrigado Agora se a gente Tem estocado É o que ele vai refletir Por quê? Se eu tiver Mais que o necessário Poderei dizer Eu não preciso De ti E se eu ficar Pobre Poderei roubar E assim Envergonharei O teu nome Ó meu Deus Jesus Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti E peço Senhor Esta profunda Dependência De ti Repita isso Você tem coragem De dizer isso? Tem que ter coragem Senhor Eu confio Em ti E eu quero Ter esta profunda Dependência De ti Eu preciso De ti Todo dia A cada instante No meu acordar Eu preciso De ti Para dormir Eu preciso De ti Para viver Eu preciso De ti Para comer Para dormir Para viver Para me vestir É esta dependência Que quero ter De ti Senhor É esta dependência Que eu quero ter De ti Ó Pai É esta dependência Que eu quero Ter como Jesus Teve Então Senhor Não me deixes Mentir Eu não quero Ser um mentiroso Mas Senhor Não me deixe Ficar rico Nem pobre Mas cada dia Dai-me O suficiente Para viver Dai-me Senhor O pão De cada dia Dai-me Senhor E mostre-me A tua providência Senhor Eu quero Todo dia Despertar E necessitar Do teu amor Os grandes santos Falam muito Sobre esse tema Profunda dependência De Deus Eu volto já Amanhã Dia que celebramos Nossa Senhora de Fátima Programação especial Para honrar A Santa dos Segredos Missas Às sete e meia Da manhã E ao meio-dia No santuário De Nossa Senhora De Guadalupe E Jesus Das Santas Chagas E às sete da noite No santuário Nossa Senhora Do Rosário De Fátima Uma da tarde Você confere Uma minissérie Emocionante Sobre a história Da aparição Da Virgem Aos três pastorinhos Às cinco Padre Reginaldo Manzotti Nos conduz A uma visita Ao santuário Erguido na cidade Onde a Mãe Santíssima Revelou seus segredos Às seis da tarde Reze o Terço Mariano Com as irmãs Elisabeth Comparim E Rosani Colli E acompanhe A belíssima coroação De Nossa Senhora De Fátima Não perca No mês de Nossa Senhora O Jornal do Evangelizador Homenageia a nossa mãe Padre Reginaldo Manzotti Lembra a lição De humildade E obediência Na visita A Isabel Veja como Maria intercede Por nós Junto a Jesus Relembre o significado Das aparições De Fátima Conheça jovens Que são mensageiros Líderes E abraçam Jesus Das Santas Chagas Com fervor Saiba todos os detalhes Da próxima edição Das vinte e quatro horas Em oração Na presença do Senhor E emocione-se Com as histórias de fé Das mães do Padre Reginaldo E do Padre Cristian Tudo isso e muito mais No Jornal do Evangelizador De Maio Para receber o seu exemplar Todos os meses Torne-se um associado Da obra Evangelizar é Preciso E faça parte Desta missão Você mãe Esposa Ou você mesmo Que está aí agora Sofre com alcoolismo Você com certeza Já ouviu falar No TED Control O antiálcool Mais famoso E comentado Em clínicas De recuperação Em todo o Brasil E países da Europa É um sucesso De vendas Quer saber Como ele funciona Como ele age Direto no seu cérebro TED Control É o único suplemento Que atua No sistema nervoso Central Criando aversão Ao álcool Diminuindo Aquela compulsão E o desejo De bebê Ao longo Do tratamento Ligue de qualquer Lugar do Brasil Para 0800-580-2760 E peça o seu TED Control A ligação É grátis Você paga No cartão De crédito Em até 10 vezes Ou no boleto bancário Com a primeira parcela Só para daqui A 45 dias E ainda ganha Um presente especial Ligue agora mesmo Para 0800-580-2760 E peça já TED Control É uma imensa variedade De tecidos Para a Peshwork São mais de 5 mil Estampas De diversas coleções E as melhores marcas Atendimento especial Com os melhores preços Eu sou o artesanato Eu sou o Armarinhos Nodari armariasnodari.com.br Nesta sexta Andando por aí Chegamos a Santo Antônio De Lisboa Em Florianópolis Santa Catarina Um pedaço de Portugal Desembarcou aqui Há muito tempo E desde o século 16, 17 Esse povo Permanece Com as suas raízes Com o seu legado Com a sua história Deixando uma marca Inegável Aqui na cidade Trabalho Cultura e Fé Programa Por Aí Com Gil Monteiro Nesta sexta Oito e meia da noite Queridos filhos e filhas Então fica esta oração hoje Para ser refletida Para ser refletida Pensada Tem muito A nos ensinar Provérbios capítulo 30 Do versículo Nove a dez É isto Só me certificar Perdão Do sete ao nove Desculpa Do sete Ao nove Que o senhor Que o senhor nos ajude Que tenhamos esta dependência De Deus Maria Elizabeth Que a paz de Jesus Esteja com você Contigo também Padre Bom dia Bom dia Deus abençoe Você fala de onde Eu falo de Álvares Machado Interior de São Paulo Minha saudação A todo o estado De São Paulo Em particular Álvares Machado Como que você me acompanha Eu te acompanho Pela rádio Onda Viva Noventa e cinco Com sete Onda Viva Que foi da incidência É de presidente Poder Tá certo querida Diga lá Maria Elizabeth Padre Eu tenho tantos graços Tantos livramentos Grandes Mas eu vou contar O último Que tem mais ou menos Há um ano e meio É A minha filha Caçula Saiu a lazer Com o esposo E a filhinha Hum E foram pra Chapada Os Guimarães Naqueles rios Sim E veio uma Eu estava mais ou menos Não me recordo Sem nove ou nove pessoas Eles Veio uma grande tempestade É A lancha virou Eu tô tão nervosa Padre Calma filha Não gostei da risada Relaxa E conta É muito Então deixa eu entender Ela foi Ela foi fazer um passeio E Estava numa lancha E de repente Começou uma tempestade Isso E aí A lancha virou Oh Deus E eles tiveram que Com a chuva Anoitecendo E eles tiveram que sair nadando A minha filha Não sabia nadar Somente ali com o colete Sim O colete salva vidas E ela disse que o dela Ainda era menor do tamanho dela Meu Deus Foi muito difícil É E nadando sem direção Pra não saber pra onde ia Foram durante quatro horas O louco O louco Nadando Meu Deus amado Foi padre Quatro horas Sem direção Até que conseguiram chegar perto de uma ilha Que havia um morador que ouvir os gritos E esse morador que saiu Pegou o bote deles E salvou a todo mundo Com a graça do senhor Jesus da Santa Chagas E a nossa senhora e São José Que eu sempre te peço Meu Deus Que livramento mesmo Que proteção né Muito padre Muito E agora tem um testemunho Padre Quando Só uma curiosidade Quando que foi isso? Foi em novembro de dois mil e vinte Tá certo Você falou que ia dar outro testemunho Por favor Sobre oração da manhã Padre Que a gente ouve tanto o senhor falar Sobre oração da manhã Ah Você Você escuta no celular? Nossa Já há muito tempo eu ouço Pelo YouTube Tá E aí eu Eu comecei a mandar Assim pras pessoas Mas era de cinco em cinco Apenas né Sim E aí eu falei assim Nossa mas é muito difícil Quer saber Eu vou fazer uma lista de transmissão Pra mandar com as pessoas É E no momento isso Foi final de dois mil e vinte Tá Aí eu falei assim Ah Vou montar a lista Só que na hora de montar a lista Eu falei Nossa como você é burrinha Você montou um grupo Ao invés de uma lista de transmissão Eu falei Padre Mas foi Deus Padre Que fez eu montar esse grupo É Nós começamos assim Os contatos que eu tinha Quarenta e poucos contatos Pra quem eu enviava E Só que assim Eu deixei o grupo fechado Aí o pessoal Começou meu particular Nossa Beth Betina né Me chamam de Beth Betina Aí abre esse grupo Pra gente poder estar falando lá Eu falei Tá bom Vamos abrir o grupo Padre Foi a melhor Melhor coisa do mundo Ali a gente Olha Então eu envio já de manhã A sua oração Tá O evangelho Tá É A experiência de Deus Das dez às onze Eu gravo a entrada Eu gravo a oração orante E gravo as novenas Certo E dessas novenas Padre Que a gente grava ali Ah E outro Comecei com 40 Hoje a gente está na casa De 130 Já nesse grupo Olha aí Já é um grupo Já é um grupo De oração Já é um grupo É um grupo De oração Padre Somos todos ali Intercessores Eu falo É muito lindo Padre Que bênção E dali que eu gravo Essa novena Dali algumas pessoas Enviam pra outras Que não fazem parte Do grupo Que enviam pra outras Uma envia pra oito Pessoas Outra envia pra dezoito Que vai até pra Espanha É uma multiplicação né É Padre É muito Até inclusive O Padre Jorandir Ele está no alto Muito também Opa Maravilha Muito lindo Parabéns Parabéns pela iniciativa Viu Maria Obrigada Padre E ali a gente O pessoal começa A pedir orações Inclusive foi na época Do Covid Que estava bem Assim grande A gente pede oração Inclusive até o senhor Pediu uma vez Pro Dão Adelar Baruf Coloquei o nome dele Da nossa lista também Que bom É a gente faz Essa lista de oração E depois faz uma lista De agradecimento De quem se recuperou Olha filha Parabéns Olha que o que você fez Pode ser um exemplo Pra muita gente Às vezes sem sair de casa E usando O WhatsApp Usando a internet Pra evangelizar Parabéns pela sua Dedicação e pela sua Dedicação e pela sua iniciativa Isso é louvável a Deus Amém E quando eu saio pra viajar Tem duas amiguinhas É Que gravam pra mim A Elisabeth Menezes A Maria Ângela Um abraço pra ela Tá bom Meu abraço Meu abraço querida Como é que é o nome da mãe? Tá sempre ouvindo Dona Lenita Lenita É Meu abraço Dona Lenita Maria Elisabeth Fica com Deus Um beijo no coração Óbvio o senhor também Oração pra Pra todas Todo o pessoal do nosso grupo Padre Tá bom Pra todos eles Deus abençoe Coloca o nome nesse grupo Filha Grupo das Santas Chagas De Jesus Meu abraço Álvares Machado São Paulo Onda Vive FM noventa e cinco ponto sete Presidente Prudente Padre Jurandir Tá vendo? Coisa bonita né? Deus Um abraço Meu irmão Dom Benedito Gonçalves dos Santos De Presidente Prudente Genilda Que Deus abençoe Bom dia Deus abençoe Querida Você fala de onde? Sua benção Deus abençoe Eu falo De Nova Marilândia Bato Grosso Padre Eu Pai dia Que eu venho pelejando Pra mim falar com você Porque Eu sou uma véia Se eu falar alguma coisa errada Você me perdoa Tá? Imagina filha Fala a vontade Minha querida A palavra é sua Eu sou uma véia de setenta e quatro anos Eu me associei Padre E eu quero que o senhor Faça oração pra mim Pra minha família Eu tenho um neto Padre Que ele é Ele é dependente da bebida E quando ele bebe Padre Ele dorme em qualquer lugar E eu fico preocupada Ele não é de brigar De fazer trabalhador Trabalha a semana inteira Padre E quando chega o final de semana Que não vai trabalhar Ele bebe Padre Ele dorme Onde ele senta Ele dorme Então eu quero que o senhor Faça oração pra ele Pra minha família Então a menina minha Que fez um exame Vai chegar um exame Eu quero que o senhor Pede oração pra ela Pra Deus ajudar Que esse exame Dá tudo bem Padre Tá bom Eu tô tão feliz De ter falado Eu não sei se eu falo você ou o senhor Porque eu sou uma véia Não sei como que eu falo Pode me chamar como quiser Pode chamar de você Pode chamar do senhor Genilda Não se preocupa Eu tô feliz Ô Genilda Me diga o nome do seu neto É Ângelo Nogueira de Andrade Ah, então nós vamos pedir Pros anjos da guarda Cuidar dele E que ele consiga sair da bebida E essa do exame Quem que é? É Edna Nogueira de Andrade É minha filha Ela fez uns exames Tá esperando chegar Padre Eu quero que o senhor Mó de Deus Vai ajudar Que não dá nada Ela disse que Fiz um exame E mandaram Tá bem o resultado Ainda não chegou Então minha cabeça Dói de preocupar Tá bom, querido Coloca a mão na cabeça Agora, senhor Jesus Eu te peço Abençoar e santificar E a Genilda Derrama uma gota Do teu sangue Sobre essa tua filha querida A proteja Nossa senhora Envolva com seu manto Ajude Para que este neto O Ângelo Possa sair do alcoolismo E a sua filha Edna Que os exames venham De forma Que esteja bem de saúde Mas proteja principalmente Essa tua filha A Genilda Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Pra entender tudo isso É só com o joelho no chão E com muita oração Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Amanhã Duas da tarde Aqui na TV Evangelizar Olá Está no ar O jeito Acte de ser e viver Seja muito bem-vindo Atenção Você que está Acima do peso Ouça com atenção O que a Flora Vita Tem para te dizer Essa mensagem É pra você Que sofre Com uns quilos a mais Nós queremos te ajudar Neste copo com água Você confere Como o melhor emagrecedor Do Brasil Funciona no seu corpo Tomando duas cápsulas Antes do almoço E outras duas Antes do jantar O Actinutri Se transforma Em uma barreira Contra a gordura O gel que se forma Absorve a gordura Que iria se acumular E naturalmente Ela é expelida Do seu organismo Ligue agora No telefone Que está aparecendo Na sua tela Ou aponte o celular Para o QR Code E adquira O imbatível Actinutri Você não está escutando bem? Venha para a TeleSom Aparelhos auditivos E ótica Na TeleSom Você encontra Ofertas exclusivas Para toda a família O tempo Não espera ninguém Venha para a TeleSom Eu sei que você acorda Todos os dias Desbocejando Com o corpo dolorido Sem disposição Para nada Como se não tivesse Descansado à noite Sintem te informar Que muito provavelmente Seu corpo realmente Não descansou Olhe para mim E faça o seguinte O sono perfeito Da Floravita Está transformando A vida de muita gente E chegou a sua vez Você vai tomar Uma cápsula à noite Antes de deitar E vai deixar a ciência Agir no seu corpo A explicação é simples É um aminoácido Essencial O sono perfeito Da Floravita Produz serotonina E melatonina Que são os hormônios Do prazer Pronto É o que o seu corpo Precisa Acredite Você vai voltar A dormir bem E ter qualidade de vida Com produto 100% natural Ligue nesse número Conte sua história Para uma das nossas especialistas E diga que você quer Tudo em dobro hoje Entrego na sua casa Sem custo adicional E parcela em 10 vezes Para você Em todos os cartões Ou no boleto É para dormir bem É para voltar a ser feliz Este é o sono perfeito Da Floravita Floravita Um dia para celebrar a amizade É o segundo encontro Dos ex-seminaristas Do Seminário São José Da Arquidiocese de Curitiba Queria convidá-los Para o grande encontro Do dia 15 de maio Onde a TV evangelizar Transmitirá A missa solene Celebrada pelo cardeal Arcebispo de São Paulo Dom Odilo Scherer E com celebrada Pelo arcebispo de Curitiba Dom José Antônio Peruso Neste domingo Dez e meia da manhã Ao vivo Para todo o Brasil Filhos queridos Eu falava com a querida Genilda Abraço filho Deus abençoe minha querida Proteja a senhora 74 Não fala assim Sou velha Não minha filha Pode ser velha por fora Mas por dentro Uma alma Que ama Meu abraço Nova Marilândia Mato Grosso Lá não temos emissoras Saúdo Marilândia Que pertence a diocese De Sinop Dom Canísio Claus Ela deve nos acompanhar Pelo aplicativo Eu acredito que sim Deve ser pelo Youtube Pelo aplicativo da obra Sim Pelo aplicativo Ela é uma associada Olha aí gente E você não vai se tornar associado Veja a dona Genilda Se tornou uma associada Da obra evangelizada É preciso E quanto tempo você me escuta Ainda não é Vamos lá Aniversário de Dom Cláudio Noro Sturm Da diocese de Patos de Minas Minas Gerais Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos Da diocese de Sobral Ceará Rádio Rainha FM 96.3 Mandaguaçu Paraná Boa Nova FM Boa Nova FM Cento e cinco ponto nove Itaú de Minas Minas Gerais Regional FM Cem ponto nove Ciciro Dantas Bahia E TV Help Play Canal dezenove Água Boa Mato Grosso Nós vamos para um testemunho Escute 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 É de Jundiaí São Paulo Padre Meu marido sofreu Um grave acidente de moto Dia 26 de março Ele se perdeu numa curva E bateu de frente numa placa de sinalização Fraturou seis costelas e A escápula Inclusive perfurou o pulmão Eu sempre fui uma pessoa de fé Tive síndrome do pânico na pandemia e Jesus das Santas Chagas Com Maria e sua mãe me curaram Mas confesso que desta vez eu baquiei Perdi o chão Me senti fraca Mas continuei rezando Pedindo a cura dele Mentalizei Jesus das Santas Chagas ao lado esquerdo dele na UTI Com a mão em sua cabeça E a outra Nossa Senhora do lado Padre Participei e participo toda a quinta eucarística No dia 31 de março Nesse dia O senhor vizeu a água Após Molhei o dedo e passei na foto do meu marido Pedindo a sua cura O padre acabou a quinta eucarística Me ligaram do hospital dizendo Que ele ia receber a alta da UTI Ia pro quarto no dia seguinte Hoje Ele está aqui todo recuperado Graça recebida Graça testemunhada Viva Jesus das Santas Chagas Viva A mãe de Jesus Renata Gonçalves Jundiaí São Paulo Conte as maravilhas do senhor Filhos e filhas Você Em alguma livraria Encontrou O poder da cura Adquira Daqui um tempo nós vamos usá-lo Também Numa adoração ao Santíssimo Com as orações Mas desde já Adquira Apresentei Leia Vá Refletindo Sobre o grande poder de Deus E tomando posse Da cura do poder de Deus Na sua vida Inclusive tem uma oração Várias orações E tem uma Hoje Jesus falou Que é preciso pra ser feliz Eu não lembro exatamente a página Mas Que fala Você quer ser feliz Viva Os mandamentos Ou melhor As bem-aventuranças Está ali Eu agora Programa ao vivo A gente se perde Mas Também Deus cura Para que sejamos felizes em Deus Santa Rita de Cássia Rogai Por nós Oh Santa Rita de Jesus Oh poderosa E gloriosa Santa Rita Chamada Santa Das causas impossíveis Advogada Dos casos Desesperados Auxiliadora Da última hora Refuge Abrigo da dor Que arrasta Para o abismo Do pecado E da desesperança Com toda confiança Em vosso poder Junto ao coração Sagrado De Jesus A voz Recorro Nesta causa Difícil Imprevista Que dolorosamente Oprime meu coração Qual a intenção Primeiro dia Toca o sino Sacristão É primeiro dia Qual a gente Qual a sua intenção Obtenha graça Que desejo Pois sendo-me necessária Quero Apresentada por vós A minha oração O meu pedido Por vós Que sois tão amada Por Deus Certamente Serei atendido Dizei a nosso senhor Que me valerei da graça Para melhorar a minha vida Os meus costumes Para cantar na terra E no céu A divina misericórdia Santa Rita Das causas impossíveis Rogai por nós Santa Rita Das causas impossíveis Rogai por nós Santa Rita Das causas impossíveis Rogai por nós O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Nesta quinta eucarística Abençoai e santificai Os que mais precisam Em nome do pai Do filho E do espírito santo Amém Rolai as pedras Do caminho senhor Cada quinta eucarística Um apelo E hoje Rolai as pedras Da depressão Evangelizar é preciso A grande pedra Já rolou Do setor vazio Ele me deixou Eu tenho fé 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 Boa noite Você que acompanha Aqui na TV Evangelizar Seja bem vindo Ao programa Eu tenho fé Você que acabou De assistir aí O programa Experiência de Deus Com o padre Reginaldo Manzotti É o nosso convidado A ficar aqui conosco Louvando E rendendo Graças a Deus Até a uma hora Da manhã É você mesmo Que está aí Que saiu do programa Abençoado Escutou os conselhos Do padre E agora Vai aqui Proclamar Conosco Eu tenho fé Eu disse conosco Porque eu não estou Sozinho aqui Olha quem está Aqui comigo Uma dupla Muito especial Ronaldo E a sua filha Miriam É a dupla Pai e filha É isso? Pai e filha Camargue e Camarguinha Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Obrigado De qual comunidade são? Nós somos da comunidade Santa Cruz Aqui mesmo de Curitiba Do bairro do Orleans Ali em Santo Inácio E é uma alegria Estarmos juntos No programa Eu tenho fé Um programa De muita devoção Muita fé Que nos aproxima de Deus E é uma alegria Estar contigo hoje Pela primeira vez juntos Que alegria Que alegria Que seja a primeira de muitas E a Miriam Também sou da comunidade Santa Cruz Como você disse Filha do Ronaldo E é um prazer Estar aqui com vocês hoje Deixa eu ver se parece É, parece Parece E hoje É um programa Eu tenho fé Todo especial Além de ser Uma quinta Eucarística A meia-noite Já é festa De Nossa Senhora De Fátima E festa especial Programa especial E eu quero você Também Além de estar Ligadinho conosco Eu quero você Interagindo Aqui conosco Entre no Youtube Eu já vou aqui Entrar também No meu Youtube Você aí Pegue o seu celular Certamente Já deve estar Nas mãos Hoje em dia A gente não consegue Quase que viver Sem celular E eu passei Por uma experiência Esses dias Muito viva Que eu fui Almoçar Com uma pessoa E a pessoa Saiu do ambiente De trabalho Quando a gente Estava a caminho Para almoçar Ele disse Ixi Eu esqueci meu celular Eu tenho que voltar Para pegar Senão eu não consigo Almoçar Veja bem Não consegue almoçar Sem celular Então pegue seu celular Entre aí TV Youtube Barra TV Evangelizar Oficial Você vai dar Seu like E vai compartilhar Porque aquilo que é bom A gente compartilha Aquilo que é bom A gente leva Para outras pessoas E nós vamos vendo Aqui ó Evandro Maria Maria Nilda Miriam Você vai me ajudar Aqui Porque você é mais jovem Então mais fácil Vai lendo os nomes aí A galera está dando Boa noite O pessoal de Pernambuco Isto Dêem boa noite E me diga De onde vocês estão Assistindo o programa Eu tenho fé A Nair Nair boa noite Minha irmã Seja bem vinda Maria Outra Maria Nilda Raimunda Sejam bem vindas Que maravilha Maria Maria Nossa E portanto Erramos Passamos por Dificuldades E será que A todo momento Estamos Acesos Que Seguindo a Deus A nossa vida É melhor É isso Que o programa De hoje Vai nos Animar Vai nos Reavivar Vai mover A nossa alma Mas de início Como sempre Nós fazemos E devemos fazer Não somente Aqui na TV Evangelizar Mas você Mas você Daí de casa Também Em todos os momentos A gente deve Clamar Ao Espírito Santo Para ele nos Iluminar Para ele nos Abençoar Para ele nos Dar um rumo Para ele nos Iluminar E agora E agora Juntos Aqui Nós daqui Você daí Nós vamos Cantar ao Espírito Santo Abra seu coração Abra sua alma Feche seus olhos Se recolha E deixe o Espírito Santo Agir Se você Abrir O seu coração Ele entra Tenha essa certeza Diga Eu tenho fé Espírito Santo O Espírito de Deus Está Neste lugar O Espírito de Deus Abra o seu coração Diga Entre Espírito Santo Eu abro as portas Do meu coração Entre Espírito Santo Você que está Com problemas Que não encontra Solução Em nenhum lugar A solução Está no Espírito Santo Peça a ele ajuda Peça a ele iluminação Feche seus olhos Coloca a mão No seu coração E deixe que o Espírito Santo Agir Acredite que ele está Em você Que ele pode Entrar em você E te iluminar Está aqui para Consolar Está aqui para Libertar Está aqui para Guiar o Espírito De Deus Está aqui Que maravilha Deixe o Espírito Santo Agir na sua alma Que muitos problemas Tenho certeza Meu amigo Minha amiga Meu irmão Minha irmã Os problemas Estarão resolvidos E eu quero agora Também Além de continuar Lendo aqui Todas as mensagens Que estão nos chegando Pelo Youtube Eu quero que você Dê seu like Você sabia Que você dando like Você ajuda O Youtube A evangelizar Isso mesmo O Youtube Evangeliza Mas Na linguagem dele Ele Para entender Que o programa É bom Que ele deve Espalhar Aquilo que é bom Ele só entende Quando a gente Dá o joinha Quando a gente Dá o like E vamos ajudar Então o Youtube A evangelizar Vai lá No seu celular E dê um like Compartilhe E diga para as pessoas Dê seu like Assim nós estamos Ajudando o Youtube A evangelizar Olha que maravilha E eu quero Também Além do Youtube Eu quero falar com você Aqui ao vivo Entre em contato Conosco Pelo telefone 0 operadora 41 3 2 2 1 60 78 Eu quero escutar O seu testemunho Eu quero escutar O seu pedido Eu quero escutar A sua experiência Com Deus Você sabe Você acredita Você vive Uma vida com Deus Você pode afirmar Que a vida com Deus Ela é melhor Eu quero te escutar Aqui ao vivo Dando seu testemunho E enquanto isso Eu aproveito Para contar Uma história Uma história Sempre 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 As histórias Nos fazem aprender De uma forma Mais didática Porque a gente Grava a história E aprende A lição Certa vez Uma moça Perdeu Um dos dedos Da mão Meu Deus Que tristeza Que susto Pense Uma mulher Ela que toda mulher Cuida bem de si Tem a sua vaidade Imagina uma mulher Sem um dedo E não teve solução O que ela tentou fazer Para não perder Aquele dedo Tudo em vão Não teve jeito E lá se foi O dedo Ficou conhecida Como a moça Dos nove dedos E ela não entendia Ela dizia Meu Deus Por que comigo? Por que só comigo Acontece uma coisa Dessa? Eu poderia ter me cortado Levado o ponto Mas perder Um membro Perder um dedo Por que Jesus? E ela ficava Reclamando Da vida Talvez aqui Você não tenha Perdido um dedo Mas também reclame Com Deus E ela reclamava É humana E continuava Reclamando Por causa de Um dedo Ela gostava De caçar Com seus parentes E um dia Ela foi para Caçada Talvez o dedo Fizesse falta Não sei Mas Lá ia a moça Dos nove dedos Para caçada E uma grande surpresa Nesse dia Da caçada Eles encontraram Com uma tribo Indígena Aquela música Estranha Aquelas pessoas Que ninguém Conseguia olhar Uns Achando que Os outros Iriam atacar E na realidade Eles queriam Entrar em conversa E aquela cena Horrorosa Ela só se lembra De uma coisa Que aconteceu Nesse dia Quem estava ali O cacique Da tribo Mandou todos Formarem Uma fila E eles Formaram Uma fila Todos os parentes Inclusive A moça Dos nove dedos E aquela fila O que vai acontecer Todos já imaginavam Ao lado dos indígenas Um caldeirão 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 Todos vão morrer Todos vão morrer Eu vou encurtar a história Porque eu quero falar com você Eu quero que você ligue E dê seu testemunho Que a vida Ao lado de Deus É melhor E eu vou atender uma ligação Antes de eu terminar A minha história Não perca o fio da meada Nós estamos na fila Dos indígenas E vai pegar um a um Para jogar No caldeirão Mas antes de eu continuar A minha história Eu quero falar Com uma pessoa Que está ao vivo Conosco Alô Alô Quem está falando? Leci Oi Leci Tudo bem? De onde você fala? Do Rio de Janeiro? Isso Barra Manta Rio de Janeiro Parabéns Que maravilha E você sempre acompanha Aqui a TV Evangelizar? Às vezes Não sou muito assídua não Ah Mas hoje Teve a alegria Nós tivemos a alegria De ter seu telefonema Que bênção Que graça É Eu já tento várias vezes Mas ainda não consegui Hoje eu consegui de primeira Nossa Que maravilha E no dia muito especial Véspera de Nossa Senhora de Fátima É verdade E o que você tem A nos dizer Leci A vida fica melhor com Deus? Com certeza O que Pode dizer Com certeza Com Deus é melhor Que ótimo E você gostaria de fazer algum pedido? Dar algum testemunho? Sim Eu gostaria de fazer um pedido Ainda não tenho testemunho Mas em breve vou ter Se Deus quiser Se Deus quiser Pode fazer o seu pedido Então Eu quero pedir Oração Para a minha família E especial Para a cura Das minhas vistas Que eu estou Para fazer uma cirurgia Mas Tenho fé Que não vou precisar De fazer Isso Proclame Isso mesmo Que tenha fé E peça Hoje a quinta eucarística Ainda Peça essa graça Ao Santíssimo Sacramento A Jesus No Santíssimo Sacramento Do altar Mas também peça essa graça A Nossa Senhora de Fátima Cuja festa Vamos celebrar Daqui a pouco Daqui a poucos minutos Tá bem? Ah Tá bom Então agora Proclame bem forte Eu tenho fé Eu tenho fé Ótimo Que maravilha Veja só É um pedido É um agradecimento Tudo isso Eu quero falar com você Ligue para 0 Operadora 41 3 2 2 1 60 78 E vamos continuar A nossa história Aquela fila Aquele caldeirão Aquele drama E a moça Chegou a vez dela Ela com nove dedos E chegou E ela tinha percebido Que antes do indígena Que estava ali Colocar a pessoa No caldeirão O indígena Olhava bem Para a pessoa Fazia mais ou menos Um raio X Assim com os olhos E colocava a pessoa No caldeirão E ninguém entendia Por que Quando chegou A vez da moça O indígena olhou E fez um gesto Para ela E adiante Ela não Foi posta No caldeirão Por que E ela não Entendeu Mas depois Que ela ficou Sabendo o motivo Ela proclamou Para sempre Em voz alta Que tudo Que Deus faz É bom Aqueles indígenas Tinham uma crença Que se eles Colocassem Alguma pessoa Faltando algum Membro No caldeirão Os seus filhos Nasciam Sem aquele membro E eles Claro Não queriam Que seus filhos Nascessem Sem os membros E por isso Quando ele Viu aquela moça Sem um dedo Eles não Quiseram Matá-la E é uma lição Para nós No momento Que a moça Perdeu o dedo Ela não Entendeu o motivo Não entendeu Mas depois Ficou Claro E na nossa vida Meu irmão Minha irmã Acontece o mesmo Quantas vezes Nós nos deparamos Com situações Que nós não entendemos Num primeiro momento E nós perguntamos A Deus Por quê? Por quê? Mas Deus Tem seus motivos E quando a gente Entende Quando tudo Fica claro A gente proclama Que a vida Com Deus É melhor E esse é o tema De hoje Esse é o tema Do nosso programa Com Deus A nossa vida Fica melhor E é a nossa Todos nós É você Que me assiste Que tem 90 anos É você Que me assiste Que é homem Que é mulher É você Jovem Também Precisamos De Deus Na vida Eu vou pegar Aqui ao vivo Nós estamos ao vivo Para todo o Brasil São mais de 1300 cidades Que nos assistem Neste momento Tem mais uma ligação Mas antes da ligação Eu vou pegar um testemunho Aqui ao vivo Com a Miriam Miriam Quantos anos você tem Eu tenho 17 17 anos Quantos irmãos Duas irmãs Duas irmãs Nossa Que maravilha Que família abençoada Miriam Você que vive Próxima de Deus Você acha Que a vida Com Deus É melhor Eu acho Eu acho que A vida Sem Deus Não faz sentido Eu Já comentei Algumas vezes Aqui no programa Sobre o meu testemunho Eu entreguei a minha vida Desde muito cedo Eu Sou membro da comunidade Santa Cruz Como eu falava Entreguei minha vida Com 14 anos Que maravilha Mas desde criança Desde o dia que eu nasci Meus pais Sempre me apresentaram Para Deus Me guiaram Para o caminho dele Então Todas as vezes Da minha vida Eu nunca entendi Como é não ter Deus Até que teve um momento Quando eu tinha uns 12 13 anos Em que Eu comecei a ter Umas amizades Que não me levavam Muito para Deus Amizades de colégio E assim por diante E quando Eu fui Vivendo com eles Eu fui falando Peraí O que eu vivia lá Antes era melhor Como o filho pródigo Eu ia lá E falava Não, pera aqui Não está legal Vou voltar Para a casa Do meu pai Voltar Para o qual Da mãe Então A partir de lá Eu entreguei minha vida E Até mesmo Quando a gente Está afastada Na oração Eu já sinto Uma falta Assim de Deus Eu acho que A minha vida Sem ele Não faria mais sentido Impressionante Impressionante A vida Sem Deus Não tem sentido Nós nascemos Para Deus Vamos a mais Uma ligação Alô Alô Boa noite Boa noite Quem está falando Betânia Você fala de onde Betânia Paulista Pernambuco Pernambuco Pelo sotaque Já dá para saber Que é Pernambuco E você sempre É um prazer Falar com você A alegria É toda nossa E você sempre Nos acompanha Aqui na TV Evangelizar Sempre Sempre acompanho Eu assisto Toda programação E eu tenho fé Eu assisti Ontem liguei E Depois a ligação Caiu Consegui Mas hoje Graças a Deus Que eu consegui A ligação Louvado seja Deus E o tema Está muito lindo Né Que você estava Falando agora Se eu se apaixonar De você Claro Correto E O tema muito lindo Que Sem Deus Não somos nada Verdade Sem Deus A gente não vai A lugar nenhum Exatamente Com Ele Com Ele A gente Tem um caminho Maravilhoso Antes Da minha conversão Mesmo Porque eu fui criada No catolicismo Sou católica Graças a Deus Sim Com muito orgulho Sou associada Da TV Evangelizar Que maravilha Muito obrigado Entendeu Entendeu E também Eu Antes de conhecer De seguir Está me entendendo Antes de eu seguir A TV Evangelizar Era uma pessoa Totalmente diferente Era uma pessoa Que Só para viver Para o mundo Assim Para o mundo Eu tive Eu tive alguns Sofrimentos Devido Dessa questão De casa Do meu casamento E depois Eu passei Por momentos Mundanos Entende Entende Sim Sim Eu estou dizendo Isso assim Para que outras pessoas Vejam E escutem Para que todo o Brasil Escute isso Que Deus Pode Todas as coisas A gente pode A gente É fortalecido Na palavra de Deus A gente busca Ele a cada dia A cada minuto Eu não tenho uma decisão Que não for por ele mais Então a minha vida Foi totalmente renovada Por Jesus Com Jesus Que maravilha E Betânia E eu tenho outro testemunho Pode dizer Pode contar Meu testemunho é Eu estava com a venda De uma casa Eu estava com a venda De uma casa Para fazer E vinha Em oração Texto da Santa Echária Programa Até uma fé Até uma da manhã A experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Louvor Adoração hoje Ao Santíssimo O sacramento No altar Né A adoração Acompanhei hoje E adorando a Jesus Né No Santíssimo Sacramento E eu recebi Eu pude sentir A presença do Senhor Eu abracei Quando eu Quando o Padre falou Que ele estava abraçando Naquele momento Eu me segurei E disse Deus é comigo Ele está me abraçando Porque eu estou precisando Que maravilha Eu consegui Uma vitória muito grande Que eu já vinha pedindo Pelo Youtube Pela TV Evangelizar Inclusive Pelo Youtube E Facebook E tudo mais A graça O milagre De vender Uma casa Que eu tinha Para vender Há dez meses Atrás Nossa E eu tinha Muita dificuldade E dizer E dizer As pessoas Não desistam Dos seus sonhos Que Acredite Acredite Que Que Deus É maior E que a gente Orando Os joelhos Clamando As lágrimas Chega Aos pés Nosso Senhor E ele escutou Nosso clamor E de outras coisas Também Que ele já Falou na minha vida Entendeu Doenças Mas Foram Muitas conquistas Acho que não Dá tempo Agora o programa Mas Essa agora Foi a venda Da minha casa Que eu tinha Muita dificuldade Em vender Devido a localização Dela E eu peço Oração Também Ao mesmo tempo Eu posso Pedir oração Eu quero pedir oração Para minha mãe Que deve estar Escutando Nesse momento Pode ser Que eu esteja Escutando Qual é o nome dela? Maria Maria Pereira Moura Certo É a minha mãe Porque ela é acalmada Ela não anda Entende? Então é muita dificuldade E quero É De oração Para mim Que eu tenho Uma decisão Muito importante Para tomar Na minha vida Eu estou pedindo Desse elemento Senhor Para que eu Possa Que ele me dê Uma luz Nessa decisão Na minha vida Da nova Da minha Nova compra De casa Vamos Eu quero Comprar Essa casa E eu quero Que ele me Dê uma iluminação Onde Que ele me ilumine Que caminho Eu devo tomar Porque tudo Que eu Hoje faço É em torno Do que Deus Vai fazer Para mim Então esse tema Hoje está muito lindo Que Deus Que Deus é todo Na nossa vida Que maravilha O seu testemunho E eu quero Que todo mundo Todo mundo Que esteja me escutando Nesse momento Que não perca a fé Acompanhe a programação Da TV Evangelizar Vocês são maravilhosos Todos vocês Eu amo Eu amo Eu amo essa TV Ela é 24 horas no ar Obrigado Olha Todos aqui Ficaram contentes Inclusive aqueles Que não aparecem Que estão aqui Nas câmeras Aqui O diretor Está todo mundo Todo mundo Muito agradecido As palavras da senhora E que belo testemunho Muito obrigado Pelo seu testemunho Dona Betânia Muito obrigado 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 Vamos colocar aqui Nas intenções Do terço Que vamos rezar A Jamília Oliveira E hoje Como daqui a pouco Hoje sendo quinta-feira E daqui a pouco Sexta dia De Nossa Senhora de Fátima O nosso terço Será o Mariano Nós vamos começar O dia de Nossa Senhora Nossa Senhora de Fátima Já louvando A Nossa Senhora E eu quero que você Continue aqui Ligadinho conosco E também Fazendo a sua ligação E mandando Seus pedidos Olha Agora começou mais A Neide Socorro Vanussa Peço pelos resultados Dos meus exames Vamos colocar aqui Sim nas intenções A Beatriz Pelo meu emprego Pela minha saúde A Andréia Dando boa noite Boa noite Vamos rezar Pelo emprego Pela minha saúde Pela minha saúde A Beatriz Pedindo também Pelo emprego dela Nós vamos rezar A Vera e a Lúcia Pedindo pela saúde E a Patrícia Vamos colocar Todas essas intenções Aqui no nosso terço E hoje Sendo quinta Eucarística É o dia que a gente Teve algum tempinho Para adorar A Jesus sacramentado Faz parte Da nossa religião Católica Católica Esses momentos E são momentos Maravilhosos O Ronaldo Ele tem a nos dizer Você veio Me disse que veio De uma missão Em qual igreja você estava? Isso Nós estávamos no Santuário Nossa Senhora do Equilíbrio Estávamos lá No nosso grupo de oração E aqui também quero deixar O meu abraço A todos que estavam conosco No Santuário Na Senhora do Equilíbrio Falamos para o povo Que o Tenho Fé Seria a extensão Do nosso grupo de oração Que maravilha Eu quero deixar Um grande abraço Aqui para todos Que passaram o dia inteiro Em adoração Nós tivemos Logo cedo A Santa Missa E passamos Também como aqui Aqui na Rede Evangelizar Todo dia dedicado A Eucaristia Passamos o dia inteiro Em oração Em adoração Em revezamentos Entre os servos E o grupo de oração Na parte da noite Todos juntos lá Duas horas de oração E foi um grande Fervor de oração Então deixo meu abraço Meu carinho A todos os irmãos Da comunidade de Santa Cruz Que maravilha E como ele bem lembrou Aqui na TV Evangelizar Cada dia É dedicado A uma devoção Hoje É quinta Eucarística Por isso ele estava dizendo Que veio de uma missão E agora Enquanto eles vão Preparar uma música Porque você sabe Que esse programa É de conversa É de louvor É de animação Sempre mais e mais Buscar o teu querer A tua graça Conhecer Quero louvar-te Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer A tua graça Conhecer Quero louvar-te Que maravilha Poder louvar a Deus E louvar a Deus Nós com essa dupla Com essa dupla Que é pai e filha A harmonia se dá Mais fácil Porque está tudo Em família Então fica um louvor Mais harmonioso E eu quero aproveitar Nós tivemos uma ligação Que quem estava Nos falando aqui Disse que era Uma associada Eu quero convidar a você Que ainda não é Uma associada E não é uma associada Da obra evangelizar Que se torne É graças a sua ajuda Que nós podemos Levar essa palavra De Deus a todo o Brasil É simples Basta você ligar Para 0 operadora 41 3221 6060 E lá Você terá Todas as informações Que de uma forma simples Você poderá se tornar Um associado E uma associada E agora Um outro recado É acerca De uma peregrinação Quem não gosta De fazer uma peregrinação Sobretudo Depois de Dois anos Sem poder sair Não era da nossa casa É do nosso quarto Quase E a Peregrina Brasil Com a TV Evangelizar Está com uma oportunidade Realmente Incrível De peregrinação Será uma peregrinação Pelas Basílicas Europeias Venha junto Com a TV Evangelizar E a Peregrina Brasil O Padre Rogério De Melo Landre E o Diácono Luizinho Da Missão Passio Domini Conhecer as grandes Basílicas Europeias Na Itália E na França Serão Dezesseis dias De espiritualidade E imersão Na Bíblia Visitando os lugares Das aparições De Nossa Senhora Nas histórias Dos santos E na cultura Destes dois países Conheceremos Roma Onde os apóstolos Pedro e Paulo Foram martirizados O Vaticano San Giovanni Rotondo A terra do Padre Pio E agora E agora